Bom dia a todos. Declaro aberta a 42ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2019. Temos no momento o quórum de três diretores, estando, portanto, aptos a deliberar. Comunicamos que hoje a ANEL participará do Fórum de CEOs Índia-Brasil, representada pelo diretor-geral André Pepitone, evento promovido pela Câmara de Comércio Índia-Brasil, em parceria com as Embaixadas da Índia, em Brasília, e do Brasil, em Nova Delhi, que tem por objetivo discutir o atual cenário e as perspectivas futuras das relações bilaterais entre os dois países. O evento acontecerá às 16h, aqui em Brasília. Na quarta-feira, a ANEL participará do 2º Fórum de Mulheres do Cigre Brasil, representada pela diretora Elisa Bastos, evento que, seguindo a tendência mundial de valorização das mulheres, busca promover ambiente colaborativo para melhores resultados das equipes no setor elétrico brasileiro, dentre outros temas. O fórum acontece no Expo Minas, em Belo Horizonte. Participaremos também do 25º Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, SNPTE, no qual eu estarei presente. Promovido pelo Cigre Brasil, a cada dois anos, o evento busca o intercâmbio de informações e conhecimentos de natureza técnica e gerencial entre empresas, entidades e profissionais. O seminário também será sediado no Expo Minas, em Belo Horizonte. Estaremos presente ainda no Seminário sobre o Novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, representado pela nossa assessora internacional, Angélica Ambrosini, evento que possui o objetivo de divulgar a atuação do banco e seu potencial de contribuição para o financiamento de projetos no Brasil. O seminário acontecerá no Instituto Rio Branco, aqui em Brasília, a partir das 9h30. Por fim, a agência participará da audiência pública, representada pelo Superintendente Adjunto de Gestão Tarifária, Cláudio Elias, no Auditório João Batista, na sede da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, às 13h, sobre a composição da tarifa de energia elétrica, as perdas técnicas e não técnicas, revisão tarifária de energia elétrica no Estado do Pará para o ano de 2019 e a fiscalização do setor elétrico estadual, efetuada pela ARCOM, Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará. Na quinta-feira, a ANEL realizará, no Auditório 1 da ANEL, a partir das 8h30, a audiência pública 041-2019, que trata da agenda regulatória ANEL para o BN 2020-2021. E na segunda-feira, às 18h, a agência realizará, no Auditório 2 da ANEL, às 16h, a cerimônia de assinatura da transferência do contrato nº 2 de 2015, Transferência de Controle de Societário Direto, da Paraíso Transmissora de Energia S.A. da Eletro-Sul, que passará a ser controlada pela JAC Materiais e Serviços de Engenharia Limitada. Feitos os informes, submetam a aprovação à ata da 41ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2019. Todos concordando, declaro aprovada a ata da 41ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2019. Solicito que o secretário-geral apresente os pedidos de preferência, e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia a todos. Informamos que a pauta foi publicada com 31 íntens. A deliberação em bloco será dos itens 8 a 31. Os processos do bloco tiveram disponibilização dos votos e atos desde a quinta-feira passada. Foram retirados de pauta somente o item 7. Há pedido de sustentação oral e preferência para o item 10, que está retirado do bloco para deliberação na pauta comum. Os processos serão, então, deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco dos itens 8 a 31, exceto o item 10, destacado do bloco, para pedido de sustentação oral. E depois, já na ordem de preferência, os itens da pauta comum, na seguinte ordem. 10, 3, 1, 2, 4, 5 e 6. Submeto, portanto, os itens do bloco para julgamento. Voto pela aprovação do bloco. Eu também voto, eu também aprovo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco e proclamo que a ANEL decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 42ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2019. Solicito que o secretário-geral chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 10, processo, 48.500.003615, barra 2015, traço 78. Assunto, adequação das centrais termoelétricas nos sistemas isolados da Boa Vista Energia S.A. aos limites de consumo específico da resolução normativa número 801, barra 2017. Informo que é pedido de sustentação oral. Diretor-relator, Sandoval de Araújo, Feitosa Neto. Bom dia, senhores diretores, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral substituto, Eduardo Estevam, senhoras e senhores presentes, na 42ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria e a todos que acompanham a deliberação no canal da ANEL no YouTube. Antes de fazer a leitura do voto, diretor Olimpio, semana passada eu estava em férias, mas pude acompanhar aí alguns registros sobre o sucesso da sessão presencial da audiência pública 1 de 2019, que trata da revisão da resolução normativa 482. Gostaria de parabenizá-lo pela organização do evento, juntamente com toda a equipe da ANEL que esteve envolvida nesse grande evento, um evento que contou com mais de 900 pessoas. Também saudar a todos que participaram democraticamente desse processo de revisão dessa importante norma da ANEL. Outro ponto também que eu queria destacar é que ontem eu estive no SNPTE, que a diretora Elisa vai fazer-se presente amanhã, a partir de amanhã, no Fórum de Mulheres, como foi falado, nós participamos do Fórum de CEOs do Setor Elétrico Brasileiro, oportunidade em que os principais dirigentes do setor estiveram reunidos no sentido de apontar, identificar tendências para melhorar o setor. Outro ponto também que eu queria destacar é que presidi uma mesa de sessão técnica onde pudemos presenciar vários trabalhos de servidores da agência. Então, também queria parabenizar todos os servidores da ANEL que publicaram trabalhos nesse importante evento. Bem, vamos agora aqui ao voto. Tem 10. Bem, como o secretário já anunciou, esse processo estava na pauta do bloco, foi solicitado o destaque. A resolução normativa 427, de 2011, estabeleceu limites de consumo específico de combustíveis para as usinas termoelétricas dos sistemas isolados, das concessionárias de distribuição, que participam da sistemática de reembolso do custo total de geração pela conta de combustíveis fósseis CCC. O Ministério de Minas e Energia, em função de deliberação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, na reunião de 2 de outubro de 2013, definiu, mediante as portarias 396, de 2013 e 6, de 2014, diretrizes para a contratação de disponibilidade de geração na capital Boa Vista, atual Roraima Energia, com prazo até a efetiva interligação do sistema isolado ao sistema interligado nacional. Em 2 de março de 2016, mediante o despacho 465, a ANEEL decidiu substituir a aplicação dos critérios de consumo específico constantes do anexo 3 pelo anexo 2 da resolução normativa 427, de 2011, para as usinas termoelétricas Monte Cristo, Floresta, Distrito e Novo Paraíso, até a interligação de Boa Vista ao Sistema Interligado Nacional. Resolução normativa 801, de 2017, que sucedeu à resolução 427, de 2011, estabeleceu os limites de consumo específico de combustíveis, conforme o anexo 3 da resolução 427, de 2011. Mediante as cartas 50, de 2018, e 5.802, de novembro de 2018, e PR023, de 21 de fevereiro de 2019, a Roraima Energia solicitou a regularização das glosas de reembolso do custo de combustíveis em função do consumo específico das UTEs citadas localizadas em Boa Vista. Por meio do ofício 30 de 2019, de 7 de março, a SRG orientou a Roraima Energia para que os pleitos relacionados ao reembolso de combustíveis fósseis fossem direcionados diretamente à CCEE, Entidade Gestora da Conta de Combustíveis Fósseis, CCC. No mesmo documento, a superintendência manifesta entendimento de que, abre aspas, A partir da vigência da Resolução Normativa 801, de 19 de dezembro de 2017, deverão ser utilizados os limites de consumo específico nela definidos, perdendo eficácia os valores definidos nos anexos da Resolução Normativa 427, de fevereiro de 2011. Por meio do ofício 53 de 2019, de 29 de abril, a SRG informou que a orientação manifestada no ofício 30 de 2019 estaria sendo reavaliada e orientou a CCEE o sobrestamento da aplicação do entendimento acerca da eficácia do despacho 465, de 2016, até a conclusão da análise pela superintendência. Por meio do despacho 315, que foi aprovado pelo parecer 25, de 225, de 2019, de 13 de maio, pela Procuradoria Geral, de que não subsistem efeitos do despacho 465, de 2016, desde a entrada em vigor da Resolução Normativa 801, de 2017, devendo à SRG expedir um novo ato decisório para contemplar as usinas geradoras abrangidas por aquele ato administrativo que não mais existe. Por meio da nota técnica 95, de 26 de setembro de 2019, a SRG encaminhou o caso e recomendou a emissão de novo despacho, objetivando a flexibilização dos limites de consumo específico para as usinas em questão e apuração do passivo referente aos reembolsos passados. Em 30 de setembro, o processo foi a mim distribuído. É o que se tem a relatar. Procuradoria tem sustentação oral. Chamo para sustentação oral o representante da empresa, o senhor Joaquim Moreira, diretor administrativo e financeiro. Forma que o senhor tem 10 minutos para a sua apresentação, doutor. Bom dia, doutor Sandoval. Em seu nome, eu cumprimento os demais diretores, diretora, eu sou secretário-geral e a todos os presentes aqui também. Eu gostaria de iniciar comentando um pouco sobre a situação que nós encontramos, avaliamos antes da assinatura do contrato, a concessão. Como de praxe, comumente se é encontrado uma empresa com sistemas, softwares ultrapassados, um estrangulamento financeiro, uma baixa qualidade do serviço, falta de cultura de dono e uma pouca ótica regulatória na gestão dos processos. Além disso, encontramos também um desafio de uma dívida considerável de 1,2 bi face a uma receita requerida da empresa de 500 milhões. Diante disso, foi elaborado um plano que nos possibilitou vislumbrar uma viabilidade para assinarmos o contrato de concessão. Basicamente, com uma visão, visão e valores, tendo a previsão de um turnaround de dois a quatro anos para concessão. Então, aqui, basicamente, nós temos uma gestão mais eficiente na parcela B, que, desde a assinatura do contrato, está em andamento esse processo, esse projeto de recuperação da empresa. Em relação à parcela A, nós também fizemos uma avaliação pretérita à assinatura do contrato de concessão e detectamos que, desde 2010, além da concessão de distribuição, havia também uma responsabilidade sobre a distribuidora de gerenciar uma geração complementar de 60 megawatts. Em 2012, a empresa participou de compra de contratos no ambiente regulado, vislumbrando a interligação do Estado em 2015. Em 2014, já com essa perspectiva frustrada, foi ampliado aquela geração de 60 para 170,8 megawatts, em 2015, confirmada a frustração da conexão do Estado, ampliou-se para 189,1 megawatts. Em 2016, a perda da concessão, em 2018, o leilão. Nós avaliamos aqui, na época, que, apesar de particularidades ou até situações bem singulares ocorridas em Roraima, havia uma garantia no arcabouço regulatório da neutralidade das despesas com parcelar. Porém, após a assinatura, em 2018, em dezembro, nós assumimos, começamos a detectar algumas questões, algumas assimetrias que resultavam em uma ausência de neutralidade dessas despesas da parcelar. Em março de 2019, houve a interrupção, como nós sabemos, do suprimento venezuelano. O CMSE reconheceu que havia uma situação emergencial, passando a um milhão de litros de consumo por dia e ampliando para 245 megawatts o parque térmico. Então, o que nós observamos é que, antes da... eu queria salientar aqui, antes da assinatura do contrato, havia uma percepção, uma perspectiva de neutralidade dessas despesas da parcelar. Porém, após a assinatura, evidenciamos questões que resultavam em uma ausência dessa neutralidade e o ápice disso veio com a interrupção do suprimento venezuelano, que resultou aí na confirmação dessa ausência de neutralidade. Hoje, nós temos aproximadamente uma parcela B da concessionária pendentes de recebimento, impactando consideravelmente o nosso fluxo de caixa e também resultando aí no impacto no serviço da dívida. Bom, aqui eu quero dar rapidamente um exemplo, o que significa a despesa com geração face às parcelas A e B atualmente vigentes para a concessão. Olhando a parcela A, essa despesa de 1,4 bi anual de geração termoelétrica representa quase quatro parcelas A. em relação à parcela B, representa nove parcelas B. A ideia aqui, desse slide, é mostrar que qualquer situação de atraso, de pendência de repasse desses reembolsos, gera um impacto considerável para a empresa, porque face a diminuta parcela B que há, e isso tem gerado uma situação insustentável para a companhia. Em relação a essas assimetrias, aqui detalhamos as cinco assimetrias que estão gerando essa ausência de neutralidade. O voto hoje, a matéria que vai ser deliberada pelos senhores, está marcada em amarelo, esse item, envolve 26,6 milhões, porém, como eu mencionei, a totalidade desses itens é de 131 milhões e 500 mil. Face a uma receita requerida de 153 milhões, nós temos um comprometimento em dez meses já, de 86% da nossa parcela B, com valores que estão pendentes de repasse. Essa situação tem ficado muito complicada para a concessionária e o plano, independente disso, o nosso plano de recuperação está em andamento, mas sem dúvida que passa a ter um impacto muito grande nesse plano, um iminente impacto, caso essa situação não seja solucionada. Hoje, o processo que será deliberado pelos senhores e pela senhora, sobre a regularização de consumo, como já foi lido pelo diretor Sandoval, e aqui eu quero deixar registrado a forma como o diretor Sandoval tem tratado o assunto com presteza, sua equipe também, mas mesmo diante de todo o esforço, o diretor Sandoval e demais diretores e diretora, ainda não foi possível solucionar todas as situações. E aqui, continuando, o pleito da distribuidora foi que reconhecesse o consumo específico de 0,283 litros por quilowat-hora, reconhecendo o período, o reprocessamento de julho de 2017 até o último mês corrente. O voto propôs o consumo específico pleiteado, porém, no período de 19 de dezembro até 30 de junho. E, consequentemente, a apuração desse reembolso pela CCE do passivo, referente a esse reprocessamento e o reembolso. Qual que é o nosso pedido aqui hoje, já finalizando a minha fala? Considerando que os custos da parcela A não estão sendo neutros para a distribuidora, bem como a condição emergencial na qual está envolvida, nós solicitamos, em relação ao voto de hoje, que seja aprovada a matéria nos termos do voto do relator, porém, com a inclusão de expressa previsão de que o reprocessamento solicitado pela Roraima Energia no período de julho até 18 de dezembro de 2017, ou seja, anterior ao destacado no voto, seja tratado em processo apartado, de forma a não prejudicar o reprocessamento no período constante no voto. Esse pleito eu enfatizo que é importantíssimo para que a gente consiga recuperar já parte desse valor represado até que esse período de julho a 18, de dezembro de 2017, seja avaliado em outro processo. Essa é a razão principal da sustentação oral que eu faço e conto com a sensibilidade dos senhores e da senhora devido à situação que a empresa se encontra. E aproveito a oportunidade também em relação aos demais itens relatados. E aqui eu quero reconhecer novamente o esforço também do doutor Rodrigo Limpe, doutor Sandoval, agradecer também a fala do doutor Efraim Cruz na última reunião que tratou do reajuste tarifário anual da Roraima, da percepção que há na agência que há particularidades na área de concessão que devem a simetrias que têm que ser consideradas de maneira destacadas e avaliadas de maneira talvez alheias ao que é previsto no arcabouço regulatório. Em relação aos demais itens, solicitamos o apoio da agência na breve apreciação e deferimento dos pleitos, bem como nas orientações junto à CCE, quanto necessário, considerando a emergencialidade que o caso requer. Bom, eu gostaria de finalizar dizendo que eu resido no estado de Roraima há 30 anos, não sou filho da terra, mas me considero como tal. Nunca vi nesse período de 30 anos uma situação tão em particular que o estado vive hoje. O estado está numa situação muito precária, economicamente falando. Há um caos migratório no estado. E o nosso compromisso, assinado ao assinar o contrato de concessão, ele será realizado. Independente de qualquer coisa, eu garanto que nós iremos realizar aquilo que foi comprometido. Porém, há situações alheias à gestão da concessionária, que, no caso aqui, é a neutralidade da parcelar, que hoje não está ocorrendo. E eu faço um apelo à diretoria da ANEL que possa encontrar uma solução para que nós possamos não mais gastar esforços com esse item, mas somente nos debruçarmos sobre o plano de recuperação que envolve a gestão eficiente da parcela B. Agradeço a oportunidade. Bom dia aos senhores e espero que seja deferido o pleito. Obrigado. Muito obrigado, doutor Joaquim, pela sustentação. Chamo agora a Procuradoria. Bom, pelo que a gente ouviu aqui da tribuna, eu entendo que não tem nada novo que a Procuradoria tenha que se analisar, além do que já foi objeto de apreciação no parecer 315 de 2019, porque são questões de racionalização, de análise do processo e um pleito que envolve um juízo discricionário da agência a respeito da procedência, da plausibilidade. desse pleito que foi formulado aqui da tribuna. Sendo assim, a questão que foi apreciada por meio do parecer 315 foi uma questão pontual. Ela se referia à subsistência do despacho 465 de 2016, que havia determinado a substituição da aplicação de um anexo da resolução 427 por outro. Era um anexo 3, foi substituído pelo anexo 2. E a pergunta que foi feita pela SRG é se, com a superveniência de uma nova legislação que revogou expressamente a 427, se aquele despacho que tinha sido emitido com base na resolução 427, se ele ainda subsistia. O entendimento da procuradoria, aplicando doutrina e até jurisprudência do STJ, foi que, nesse caso, o que nós temos é uma particular espécie de extinção do ato administrativo, que não se confunde com outra espécie, que é a caducidade de concessão, mas a caducidade do ato administrativo. E o que é essa caducidade? É quando o fundamento de validade de um ato, baseado em uma legislação, ele é perdido pelo fato de vir uma nova legislação que revoga a legislação que dava substrato para o ato anterior. Então, nesse caso, como houve a superveniência da resolução 801, que revogou a 427, não mais subsiste o despacho 465. Então, por isso, a necessidade de um novo despacho da SRG. Foi, basicamente, esse o entendimento que a procuradoria externou, por meio do parecer 315. Bem, obrigado, Francisco, também pela exposição. Eu entendo que o ponto que foi trazido complementar ao pleito, nós não temos condições de deliberá-lo agora. Inclusive, o que foi sugerido é que seja feita, de fato, uma instrução apartada. O processo já teve disponibilizado no bloco, mas é um voto curto. Então, me permitam, eu vou fazer a leitura aqui do integral do voto. E depois nós passamos para o momento do debate, que é a oportunidade que eu vou pedir para a SRG se manifestar a respeito do ponto específico trazido pela requerente. O processo trata da aplicação dos limites de consumo específico para as UTEs Monte Cristo, senador Arnon Afonso Farias de Melo, Floresta, Distrito 1 e Distrito 2, e Novo Paraíso, conectadas ao sistema da Roraima Energia. A decisão que encaminho é no sentido de flexibilizar o consumo específico do anexo 1 da Resolução Normativa 801 de 2017 para as UTEs supracitadas, conforme fundamentação a seguir. Diante das particularidades do mercado local de Boa Vista, tais como a ausência de estrutura de refino de combustível, limitações na logística de transporte de combustível e a necessidade de contratação Celery em face do agravamento dos problemas com a interligação com a Venezuela, a concessionária contratou unidades geradoras com o consumo específico dos geradores à época disponíveis no mercado. Posteriormente, a concessionária solicitou a excepcionalidade do consumo específico para as centrais termoelétricas existentes e as que vierem a ser instaladas em atendimento às citadas portarias ministeriais 396 de 2013 e 6 de 2014. Em razão dos argumentos apresentados pela Boa Vista Energia, atual Roraima Energia, e dos apontamentos constantes da nota técnica 11 de 2016, a diretoria colegiada da ANEL decidiu pela emissão do parecer 465 de 2016 e pela utilização do limite de consumo específico estabelecido no anexo 2 da referida resolução, cujos valores são mais flexíveis, em vez do anexo 3. A flexibilização atingiu as UTEs Monte Cristo, Floresta, Distrito 1 e 2 e Novo Paraíso. Entretanto, a ANEL substituiu a resolução 427 de 2011 pela resolução 801 de 2017, cujos limites de consumo específico de combustíveis são os mesmos do anexo 3 da resolução normativa anterior. Considerando que o despacho 465 de 2016 faz referência a um anexo da resolução 427 de 2011, o qual encontra-se revogado, não sub-existem os efeitos do despacho. Tal foi o entendimento da Procuradoria, recomendando que a SRG providencie um novo ato decisório para contemplar as usinas aprangidas por aquele ato administrativo que não mais existe. Pelo exame dos autos, pode-se perceber que a SRG mudou o seu entendimento em relação ao tratamento a ser adotado neste caso, evidenciado na instrução encaminhada à ACCE, por meio do ofício 53 de 2019, para sobrestar a aplicação dos limites. A recomendação dada na nota técnica 95 de 2019 vai ao encontro do pleito da Roraima Energia, a fim de flexibilizar os limites de consumo específico para as usinas em questão, conforme trecho destacado a ser guia. Encontra-se aqui para pronta referência no voto, mas me permitam não fazer a leitura do texto. Nesse sentido, corroboro com o entendimento da Superintendência. De fato, os elementos circunstanciais que motivaram o despacho 465 de 2016 permanecem os mesmos. Não haveria, portanto, razoabilidade ou motivação em sustar seus efeitos com base unicamente na atualização normativa, mais especificamente porque a resolução normativa ao qual o despacho se referencia foi revogada por outra mais atual. Portanto, entendo ser necessária a publicação de um novo despacho com o fito de flexibilizar o consumo específico de combustíveis das atuais usinas até junho de 2021, quando entrará em operação o parque gerador contratado no leilão 1 de 2019 ou até a interligação de Boa Vista ao sistema interligado, o que ocorrer primeiro. Paralelamente, encaminho recomendação para que a CCE reavalie o processamento da CCC para as competências anteriores com eventual apuração de passivo de forma a refletir os efeitos da presente decisão. Faço a leitura do dispositivo que, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.0036.15 de 2015, voto por, primeiro, substituir a aplicação do anexo 1 da resolução normativa 801 de 2017 pelo valor de 0,283 litros por quilowatt hora para as centrais geradoras Monte Cristo, senador Arnon Afonso Farias de Melo, Floresta, Distrito 1, Distrito 2 e Novo Paraíso, desde 19 de dezembro de 2017 até 30 de junho de 2021 ou até a interligação de Boa Vista ao Sistema Interligado Nacional. E, por fim, determinar a Câmara de Comercialização de Energia na condição de gestora da conta de desenvolvimento energético apurar e efetuar o reembolso do passivo referente ao processamento do reembolso para as centrais termoelétricas listadas no item 1. Eu voto. Em discussão. Em votação. Limpe, por gentileza, eu queria só que, antes da votação, queria que o doutor Cristiano se manifestasse, apenas fizesse um breve comentário sobre a solicitação do requerente para que a gente possa aqui fazer um encaminhamento adicional, caso julgado pertinente. Obrigado, diretor Sandoval. Bom dia a todos. A resolução 427 previa esses três anexos com, gradativamente, requisitos de consumo específico mais estritos. O anexo 3 previa o consumo específico de 210 litros por megawatt-hora, enquanto o anexo 2 previa o 283 litros. Então, um requisito um pouco mais folgado. O que é que nós percebemos? A ideia era que só é possível a implementação desses requisitos mais severos se você contrata máquinas por mais longo prazo, e, tipicamente, contrato de máquinas para operar com óleo e combustível, eventualmente, ou máquinas mais robustas para operação em longo prazo. E o que é que estava acontecendo naquela região, e ainda hoje existe um desafio enorme para o atendimento daquele mercado, é que, por força de decisão do CMSE, havia recomendação para contratação em caráter emergencial. Quando você faz contratação em caráter emergencial, é o que tem no mercado, é contratação rápida de seis meses, um ano. Então, não dava-se para exigir esse consumo específico do mais estrito que estava previsto no anexo 3. E isso é que motivou a excepcionalização. E, com o passar do tempo, o que é que se percebeu? Apesar de toda essa mudança no controle da titularidade da concessão, essas usinas permaneceram em serviço, com as características técnicas originalmente contratadas. Então, não fazia sentido a mudança. Nós tínhamos o entendimento de que aquele despacho 465 que excepcionalizou, ele permitiria que a concessionária seguisse com o processamento dessas usinas nos moldes que a ANEL originalmente havia decidido. Para a surpresa nossa, embora não tenha sido uma discussão durante a elaboração da 801, que era a revisão da 427, a procuradoria nos apontou que, formalmente, pelo fato da 801 tratar de todas as questões de CCC, ela teria revogado tacitamente. E que, se nosso entendimento é que os fundamentos permaneciam naquela despacho, nós teríamos que trazer novamente essa discussão para a diretoria. E assim o fizemos. Então, na nossa visão, para essas usinas, Monte Cristo, Floresta, Distrito 1 e 2 Novo Paraíso, não tem nenhuma lacuna. Por quê? Ou ela vai ter um consumo específico excepcionalizado pelo despacho 465, e, depois da 801, por esse despacho agora. Por isso, a partir de dezembro. O que o representante da Roraima coloca é que tem um período entre maio de 2017 e dezembro de 2017. Esse período, na nossa visão, para essas usinas, está contemplado no despacho anterior. Então, a CCC deveria observar já essa excepcionalidade. Então, estaria resolvido. Agora, se a questão é ampliar para um outro conjunto de usinas que não são contempladas no despacho, aí nós teríamos que fazer uma nova instrução. Então, pelo que eu entendi da sua exposição, para o período que foi trazido pelo doutor Francisco, já estaria atendido pelo despacho anterior. Original, exatamente. O que tem que ser feito é a própria CCE aplicar os efeitos do despacho. Exatamente. Perfeito. Então, entendo aqui que o que está contemplado no item 2, da determinação, ele atenderia tacitamente o que foi solicitado pelo requerente. Sim, o reprocessamento em todo o período. Ótimo. Então, perfeito. Só para uma dúvida, Cristiano. E qualquer coisa, a CRG promove um despacho para a CCE no cumprimento do 465? Se tiverem dúvidas, nós vamos endereçar para eles essa comanda. Mas eu entendo aqui que talvez nós publicarmos um despacho para que ele faça aquilo que já está obrigatoriamente previsto. Então, acho que uma tratativa, um ofício, eu acho que isso atende para não fazermos uma instrução adicional. Então, acho que esse ponto era um ponto que eu queria esgotar na discussão. Estou plenamente satisfeito, diretor-geral substituto. Não, foi importante a colocação e o esclarecimento do Cristiano. Perfeito. Mais algum ponto? Então, em votação. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator. Também acompanhe o relator. Declaro que a diretoria decidiu, por unanimidade, substituir a aplicação do Anexo 1, da Resolução Normativa 801 de 2017, pelo valor de 0,283 litros por quilowatt-hora para as centrais geradoras Monte Cristo, Senador Arnon Afonso Farias de Mello Floresta, Distrito 1, Distrito 2 e Novo Paraíso, no período de 19 de dezembro de 2017 a 30 de junho de 2021, ou até a interligação de Boa Vista ao sistema interligado. e os demais itens, conforme proclamado pelo relator. Próximo item. Item 1 da pauta, processo 48.500.001520, barra 2019, traço 43. Opa, desculpe, é o número 3. Desculpe, diretor São Navão. Item 3, processo 48.500.00289, barra 2014, traço 66. Assunto, fixação de preço regulatório da parcela Ramais Termoelétricas do Gás Natural de Manaus para fim de reembolso pela conta de consumo de combustíveis fósseis CCC. Diretor Relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Eu pedi para esses dois processos ficarem juntos, porque os dois tratam de CCC. Fica melhor da gente qualificar a discussão. Em 25 de setembro de 2014, a CIGAIS solicitou a aprovação do real valor da parcela dos Ramais Termoelétricos de forma aderente ao total de investimento neles realizados, de acordo com as premissas do contrato. E em 19 de janeiro de 2015, a referida solicitação foi complementada, informando os valores em reais por milhões de MBTU para ressarcimento em dois cenários, até novembro de 2018 ou até maio de 2025. Em 3 de fevereiro de 2015, a ANEEL, por meio do ofício 18, solicitou a apreciação da Agência Nacional de Petróleo dos valores encaminhados pela CIGAIS. Em resposta, a ANP encaminhou o ofício 102 de 2015, informando que identificara algumas divergências entre o valor de investimento informado e as premissas utilizadas nos cálculos. Após reunião realizada na ANEEL, a CIGAIS encaminhou, em 12 de junho de 2015, correspondência complementar, por meio da qual esclareceu as divergências apontadas no ofício da ANP e informou que a diferença do valor do investimento informado se deveu à inclusão dos juros durante a construção e que, nos cálculos, utilizou novas premissas que foram objeto de alteração contratual entre a Eletrobras e a CIGAIS. Em 15 de maio de 2017, a CIGAIS encaminhou proposta para ressarcimento dos custos dos ramais termoelétricos, apresentando dois cenários para a realização do ressarcimento, um com prazo de cobrança até novembro de 2018 e o outro com prazo de cobrança até maio de 2025. Entre julho de 2017 e fevereiro de 2018, a CIGAIS encaminhou correspondências reforçando a necessidade de posicionamento da ANEEL quanto à definição do cenário a ser adotado para o ressarcimento. Em 24 de agosto de 2018, a SRG, por meio do ofício 96, solicitou à CIGAIS a apresentação de relatório de auditoria para atestar os valores dos custos incorridos com a parcela ramais termoelétricos, bem como à apresentação de fluxo financeiro para ressarcimento de tais custos, de acordo com premissas já utilizadas no processo de reconhecimento da parcela de transporte do gasoduto. Em 14 de março de 2019, a CIGAIS encaminhou o relatório solicitado pela SRG. Em 1º de abril de 2019, a SRG, por meio do ofício 38 de 2019, solicitou o encaminhamento do valor revisado, considerando um outro horizonte de ressarcimento, até novembro de 2030, data de encerramento do fornecimento comercial do gás natural do contrato OC1902, de 2006. Em resposta, a CIGAIS encaminhou a carta 156, de 2019, apresentando os valores de preço dos ramais termoelétricos para fins de reembolso pela CDE, em dois cenários distintos, um até maio de 2025 e outro até novembro de 2030, e solicitou posicionamento da ANEL a respeito de qual cenário deveria ser considerado. Em 31 de maio de 2019, a SRG, por meio do ofício 61 de 2019, indicou que o cenário B, ou seja, até novembro de 2030, deveria ser o utilizado. Em 13 de setembro de 2019, a SRG, por meio da nota técnica 88, identificou que o preço regulatório a ser fixado seria R$ 1,5234,00 por milhão de MBTU, referenciado a outubro de 2018, a ser aplicado entre julho de 2019 a maio de 2025. Em 23 de setembro de 2019, o processo foi a mim distribuído. Em 16 de outubro de 2019, minha assessoria, por meio do memorando 343, solicitou a análise da Procuradoria Federal, que, em resposta, emitiu o parecer 44 de 2019, que foi aprovado pelo despacho 643 do Procurador-Geral, ambos de 31 de outubro de 2019. É o que se tem a relatar. Procuradoria. Como relatado, a Procuradoria foi instada a se manifestar sobre um ponto específico, que era necessidade ou não de submeter a matéria relativa à fixação do preço regulatório dos ramais termoelétricos à consulta pública. Todavia, considerando que tal matéria já vinha sendo debatida pela área técnica, juntamente com os agentes do setor, e sem que novas questões tenham surgido nesse período, a Procuradoria reitera o parecer 444 de 2019, opinando pela desnecessidade de realização de nova consulta pública. Muito obrigado, doutor Marcelo Escalante. Seja muito bem-vindo à reunião pública da diretoria. Este processo visa a fixação do preço regulatório para o ressarcimento da parcela ramais termoelétricos do uso de gás natural em Manaus, para fim de reembolso da CCC. A decisão que encaminho no presente voto é no sentido de homologar o valor de R$ 1,5234,00 por milhão de MBTU, referenciado a outubro de 2018, a ser aplicado entre julho de 2019 a maio de 2025, para fins de reembolso pela CCC. Em 1º de junho de 2006, a Manaus Energia, sob interveniência da Eletronorte e Eletrobras, fez a contratação da compra e venda de gás natural, com a distribuição pela CIGAS e o transporte pela Petrobras, por meio do contrato 1902, de 2006. Segundo o referido contrato, seriam necessários investimentos nos ramais termoelétricos para entrega do gás, contratado para os pontos de entrega das usinas termoelétricas Ponta Negra, Tambaqui, Jaraqui, Cristiano Rocha e Manauara, com preço estimado em R$ 0,69,00, por milhão de MBTU. O contrato também previa que o preço dos ramais seria calculado de acordo com a apuração dos custos definidos de todos os investimentos dos ramais termoelétricos, em que se incluiriam 75% dos investimentos em licenciamento ambiental, compensações ambientais, projeto, gerenciamento, construção, montagem, seguro e pré-operação, bem como outros itens e variações eventualmente incluídos no investimento definido em relação ao investimento estimado, para maior ou menor. Para fins e eventuais recálculos do preço e prazo de pagamento dos ramais termoelétricos, o contrato previu a existência de um comitê de revisão do preço dos ramais termoelétricos, compostos por membros da CIGAS, Manaus Energia, Eletronorte e Eletrobras. Ademais, o contrato também previa que a CIGAS requeriria à ANEEL a subrogação dos direitos da CCC para os investimentos nos ramais. Em janeiro de 2008, a CIGAS solicitou o enquadramento do projeto de ramais termoelétricos na subrogação da CCC. Na ocasião, ainda anterior à realização das obras físicas, foi apresentado um orçamento cujo valor total foi de R$ 96.229.145,77, em valores históricos. Em resposta, foi informado ao agente que o período de subrogação seria analisado em conjunto com o do gasoduto Urucu Coari Manaus, cujo processo culminou na negativa da subrogação por meio do despacho 3123 de 2012. Em 17 de junho de 2009, a CIGAS encaminhou uma revisão do cronograma das obras com alteração do valor total para R$ 124.943.277,85, também em valores históricos. E, finalmente, em janeiro de 2011, foi encaminhado, após a conclusão das obras, a revisão do orçamento, considerando os custos de fato encorridos durante a obra, totalizando R$ 172.128.602,80, valores históricos, porém atualizados à época. O direito a reembolso dos investimentos realizados no gasoduto de gás natural está previsto no parágrafo 3º do artigo 11 do decreto 7.243 de 2010, que regulamentou a lei 12.111 de 2009. Diante da variação do valor originalmente previsto, a ANEEL buscou estabelecer um teto regulatório para repasse do custo a ser reembolsado. Nesse sentido, a agência solicitou esclarecimento quanto às diferenças observadas entre os valores inicialmente estimados e aqueles declarados para a conclusão da implantação do empreendimento. Em resposta, o agente apresentou maior detalhamento dos custos encorridos e as justificativas para aumento dos custos. Além disso, a distribuidora de gás atualizou o valor para a data de 25 de fevereiro de 2011, totalizando, à época, R$ 176.715.536,23, o que representaria uma parcela de R$ 1,11 por milhão de MBTU. Em seguida, a ANEEL solicitou apoio novamente à ANP quanto à análise do valor do investimento declarado pela CIGAS. Em resposta, a ANP informou que, levando em consideração unicamente a adequação do valor da parcela pleiteada pela CIGAS em relação ao contratado, o valor da parcela poderia ser aceito. É importante salientar que, em paralelo com a parcela ramais termoelétricos entre 2013 e 2015, foi instruído o processo para definição de preço regulatório da parcela de transporte do gás natural para fins de reembolso da CCC dos investimentos realizados no gasoduto. Como resultado dessa instrução, foi publicada a resolução homologatória 2005, de 2015, que homologou o preço do transporte do gás natural em R$ 11,4867, por milhão de MBTU, data base de dezembro de 2009. Posteriormente, em análise de pedido de reconsideração da decisão, tal valor foi revisto para R$ 12,0371 por meio do despacho R$ 3.012, de 2016, tendo em vista uma atualização feita pela ANP por meio do despacho ANP 643, de 2016, do valor anteriormente definido para a parcela de transporte. Ressalta-se que esse valor foi calculado a partir de valores provisórios da parcela Ramais, motivo pelo qual foram realizadas diversas interações entre a CIGAES, a ANEEL e a ANP desde 2014 para avaliação e homologação do valor da parcela Ramais termoelétricos. Após a homologação da parcela transporte, a CIGAES protocolou ao longo de 2017 e 2018 uma série de pedidos de revisão de preços da parcela dos ramais termoelétricos por meio de fluxo de pagamento na tarifa do gás dos produtores independentes. Para avaliação do pleito, a ANEEL solicitou à CIGAES uma série de documentações complementares, bem como indicou a necessidade de apresentação de um relatório de auditoria. Em resposta à solicitação, a CIGAES apresentou o relatório de auditoria com o fito de atestar os custos incorridos nas obras dos terminais termoelétricos. A auditoria dos custos foi realizada pela empresa Audilink Auditores e Consultores por meio de relatórios de auditoria com base nos exames documentais. A auditoria evidenciou que existia um pequeno gap no momento do convênio, termos aditivados e aportes adicionais na monta de R$ 134.504.702,81 com as despesas evidenciadas na planilha nos valores de R$ 135.294.521,69. Entretanto, tal divergência foi devidamente conciliada, pois se tratava de rendimento de aplicações financeiras. Desse modo, o relatório de auditoria concluiu que os serviços contratados e equipamentos adquiridos referem-se exclusivamente aos custos despendidos com a implantação dos ramais termoelétricos, estando, portanto, pertinentes quanto à sua adequabilidade, aplicabilidade, pertinência e idoneidade. Uma vez, é devidamente reconhecido o montante real de aportes feitos nas obras dos ramais no montante de R$ 134 milhões à época, valores não atualizados, a SRG analisou o fluxo de caixa para definição do valor da parcela ramais em reais por milhão de MBTU. Em conjunto com o relatório de auditoria, a CIGAS encaminhou dois cenários distintos de amortização para o fluxo de caixa de recuperação dos investimentos dos ramais, um de julho de 2019 a maio de 2025 e o outro de julho de 2019 a novembro de 2030. O cenário até maio de 2025 considera o prazo de encerramento de contratação do PPA dos produtores independentes de Manaus. O cenário até novembro de 2030 considera uma possibilidade de que esses geradores poderiam ser utilizados para antecipar o contrato de empreendimento de geração vendido em leilão. Possibilidade criada pela medida provisória 879 de 2019 que apesar de ter vigência expirada pode ter produzido efeitos durante sua vigência. Apesar de a NEL ter indicado a preferência pela adoção do cenário até 2030 por meio do ofício 61 devido ser o cenário de maior prazo de amortização e maior diluição dos impactos tarifários ao avaliar as planilhas de fluxo de caixa encaminhado percebeu-se que o cálculo da tarifa em reais por milhão de MBTU é extremamente sensível a algumas premissas utilizadas como por exemplo o montante de consumo do gás natural. Nesse sentido a superintendência julgou ser mais adequada a adoção do cenário até 2025 tendo em vista as incertezas acerca das premissas utilizadas no fluxo de caixa especialmente para o período entre junho de 2025 a novembro de 2030 o que pode gerar distorções significativas para maior ou para menor entre os investimentos realizados com ressarcimento via parcela ramais. A SRG apresentou na nota técnica 88 de 2019 as premissas adotadas para o cálculo do fluxo de caixa bem como indicou que foram utilizados os valores pagos anteriormente de forma provisória de acordo com a tabela abaixo. A partir dos critérios adotados foi elaborado o fluxo de caixa que indica que o valor adequado para a parcela ramais é de 0,7477 reais por milhão de MBTU referenciados a outubro de 2005 o que equivale a 1,5234 reais por milhão de MBTU referenciados a outubro de 2018 a ser aplicado a partir de julho de 2019 ressalta-se no orçamento da CDE para o ano de 2019 que foi estimado um valor de aproximadamente 90 milhões de reais para ressarcimento da parcela ramais mas como o valor provisório não vem sendo aplicado desde 2018 esse montante ainda não foi utilizado em 2019 logo o orçamento previsto é suficiente para permitir a aplicação do ressarcimento a partir de julho de 2019 tendo em vista que o impacto para a CDE com repasse mensal da parcela ramais ficaria na ordem de 5 milhões de reais quanto a recomendação da SRG da realização de processo de participação pública prévia a homologação do preço regulatório para reembolso via CCC da parcela ramais termoelétricas acompanho recomendação da Procuradoria Federal no sentido de não considerar necessária tal etapa para aprovação do referido valor tendo em vista que os critérios de cálculo foram discutidos no âmbito da AP 5 de 2014 conforme exército a seguir do parecer emitido pela Procuradoria Federal que encontra-se no voto para pronta referência Dessa forma proponho a homologação do preço regulatório da parcela ramais termoelétricos do gás natural de Manaus para fins de reembolso pela conta de consumo de combustíveis fósseis em 1,5234 reais por milhão de MBTU referenciados a outubro de 2018 a ser aplicado a partir de julho de 2019 diante do exposto e do que consta do processo 48.500 000 289 de 2014 voto por aprovar a resolução homologatória na forma da minuta anexa que fixa o preço regulatório da parcela ramais termoelétricos do gás natural de Manaus para fins de reembolso pela conta de combustíveis fósseis CCC em 1,5234 reais por milhão de MBTU referenciados a outubro de 2018 a ser aplicado a partir de julho de 2019 é o voto em discussão em votação acompanha o relator acompanha o relator também acompanha o relator declara que a diretoria decidiu por unanimidade aprovar a resolução homologatória na forma da minuta anexa que fixa o preço regulatório da parcela ramais termoelétricos do gás natural de Manaus para fins de reembolso pela CCC em 1,5234 reais de milhões de MBTU a ser aplicada a partir de julho de 2019 próximo item item 1 da pauta processo 48.500 001520 barra 2019 traço 43 assunto aprovação do edital do leilão de transmissão número 2 de 2019 anel incluído o objeto as receitas anuais permitidas rápidos anexos técnicos correspondente a empreendimentos de transmissão de energia elétrica consolidada após o pronunciamento do tribunal de contas da união TCU diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento em 13 de agosto de 2019 na 29ª reunião pública ordinária a diretoria aprovou o edital do leilão 02-2019 e determinou seu encaminhamento ao TCU para apreciação nos termos da instrução normativa 81-2018 em 20 de agosto de 2019 por meio do ofício 293 a anel em observância ao disposto no artigo 8º da instrução normativa 81-2018 TCU encaminhou aquele tribunal o edital do leilão de transmissão nº 02-2019 e seus anexos assim como a documentação correlata utilizada na instrução do leilão por meio do ofício 02-182-2019 da CINFRA elétrica do TCU o TCU requisitou que fossem apresentados ajustes e esclarecimentos a cerca de pontos específicos de alguns lotes do leilão 02-2019 e solicitou que as respostas fossem encaminhadas por e-mail em 4 de outubro por e-mail enviado pela auditoria e também por meio do ofício 79 a anel apresentou ao TCU os devidos esclarecimentos sobre os itens demandados mediante o acórdão 2637-2019 de 30 de outubro de 2019 o TCU decidiu considerar que sob o ponto de vista formal a anel atendeu aos requisitos previstos nos artigos terceiro e oitavo da instrução normativa para a desestatização de que trata o leilão anel 2-2019 e que dentro do escopo da presente análise não foram constatadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento do processo de outorga em seu pronunciamento também proferiu recomendações a anel de aperfeiçoamento na metodologia de estabelecimento de prazos para entrada em operação e nos modelos para verificação de qualidade dos relatórios encaminhados pelo poder concedente de inclusão dos custos das garantias de fiel cumprimento nas rapetetas dos lotes e de aumento da garantia de fiel cumprimento de lotes que sejam afetados por maiores riscos ficando determinado prazo de 180 dias para análise da anel acerca da viabilidade da adoção de tais recomendações e o encaminhamento ao TCU de eventuais justificativas de não atendimento até aquele momento por meio do parecer 342 de 2019 a procuradoria da anel concluiu que a minuta do edital encontra-se juridicamente adequada estando em condições de ser submetida a aprovação da diretoria considerando que não houve alteração na redação do edital mas apenas ajustes pontuais de texto como se verá a seguir conclui-se não ser necessário novo parecer sobre o tema em 24 de outubro de 2019 como previsto no cronograma realizou-se na sede da anel o workshop de esclarecimentos técnicos sobre o edital com ampla participação de interessados nos termos da nota técnica conjunta 26 de 2019 de 11 de novembro emitida pela CEL e pela SCT durante o processo de análise pelo tribunal de contas foram identificadas algumas inconsistências na apuração dos investimentos previstos referente aos lotes 2, 9 e 10 em parâmetros na modelagem dos fluxos econômico-financeiro dos lotes 3 e 6 que resultaram na revisão dos valores de RAP desses lotes outros apontamentos quanto aos investimentos estimados para os lotes 5, 6, 7 e 9 foram devidamente esclarecidos sem resultar em alterações nos investimentos de referência desses lotes e o prazo para entrada em operação comercial do lote 8 foi corrigido no edital de 42 para 48 meses em conformidade com o que já estava na minuta de contrato e que foi utilizado para estabelecimento da RAP desse lote Paralelamente às constatações do TCU a SCT identificou necessidade de ajustes no valor de referência da linha de transmissão do lote 9 e no prazo estimado do lote 6 na modelagem do fluxo econômico-financeiro de empreendimento o que também contribuiu para as alterações de RAP máxima desses lotes é o relatório Procuradoria Procuradoria reitero o parecer 342 de 2019 opinando pela aprovação da minuta do edital do leilão de transmissão número 2 de 2019 podendo o anel dar prosseguimento ao certame Muito obrigado doutor Marcelo Escalante ao invés de fazer a leitura do voto nós solicitamos uma apresentação do André Tiburtino que vai apresentar para a gente os dados dos lotes que é muito similar à apresentação que foi feita quando da aprovação do edital após a audiência pública mas dado que já se passaram três meses eu acho importante apresentar novamente para todos que assistem à reunião Boa tarde senhores diretores vamos fazer uma apresentação que vai acompanhar aquela que já foi feita como disse o diretor Rodrigo na primeira aprovação do edital sendo que agora após o pronunciamento do TCU Tribunal de Contas da União nós temos essas alterações que já foram ilustradas pelo diretor Rodrigo e vamos apresentar então pontualmente ou melhor nós vamos indicar onde elas foram feitas o detalhamento vai constar na nota técnica e no corpo do edital bem como dos contratos vamos passar rapidamente por algumas informações a descrição dos lotes novamente como disse o diretor já fazem três meses alguns parâmetros dos lotes um resumo das alterações e os cronogramas ou cronograma esse leilão ele está dividido em 12 lotes com investimentos de aproximadamente 4 bilhões de reais 17 linhas de transmissão 16 novas subestações uma expectativa de geração de emprego em torno de 8.700 2.360 quilômetros de linha e 7.800 MVA os prazos variando de 36 a 60 meses em 12 estados Acre Alagoas Bahia Ceará Goiás Minas Gerais Mato Grosso Mato Grosso do Sul Pará São Paulo Rio de Janeiro Rio Grande do Sul O lote 1 para atendimento elétrico do estado do Rio Grande do Sul obra de 60 meses 682 milhões de investimento e uma rápida ordem de 114 milhões de reais O lote 2 13 milhões é a RAP para atendimento ao estado da Bahia com prazo de 36 meses e 77 milhões de investimento No lote 3 para atendimento ao estado do Rio de Janeiro prazo de 60 meses RAP da ordem de 65 milhões investimento de 376 milhões de reais O lote 4 para escoamento de geração no estado do Pernambuco com 42 meses de prazo 6 milhões de RAP e 30 milhões de investimento Ali nós colocamos Alagoas também devido à linha de transmissão Messias Rio Largo O lote 5 com prazo de 60 meses para atendimento ao estado do Mato Grosso e Pará com 591 milhões de reais e 102 milhões de RAP No lote 6 nós tivemos uma RAP de 17 milhões de reais 42 meses para implantação e atendimento ao potencial de fotovoltaica biomassa na região noroeste do estado de São Paulo Esse lote contempla uma linha de transmissão 37 quilômetros entre duas importantes usinas hidrelétricas Ilha Solteira e Três Irmãos Lote 7 uma obra para atendimento no estado de Minas Gerais com investimento de 554 milhões 60 meses e RAP de 95 milhões de reais No lote 8 tem uma RAP de aproximadamente 102 milhões de reais no estado do Ceará desculpe uma RAP de 17 milhões 102 milhões e o investimento Observe que nesse particular lote nós fizemos uma correção no edital o publicado anteriormente tinha lá 42 meses como prazo de construção e o correto é 48 Esse prazo já estava previsto no contrato de concessão na minuta apenas o declarado no edital é que estava errado então para não deixar nenhuma dúvida fizemos a observação aqui e a correção no edital definitivo que vai ser publicado No lote 9 também tivemos uma alteração expressiva essa obra que vai ser na região oeste da Bahia em 48 meses passando ali um pedacinho no estado de Goiás o investimento foi alterado de 261 milhões para 303 milhões em razão de reposicionamento do custo do valor unitário do quilômetro de linha de 230 KV e a RAP que havia sido anunciada como 43 milhões foi corrigida para 50 milhões nesse caso rodou-se todo o processo de cálculo da RAP novamente no lote 10 uma obra na Bahia com valor de 517 milhões de investimento e uma RAP de 89 milhões só lembrando que esses ajustes mencionados já no voto pelo diretor Rodrigo eles resultaram em pequenas variações na RAP e no investimento que não alteraram significativamente inclusive os valores de garantia de fiel cumprimento resultaram inclusive nos mesmos no lote 11 temos uma obra no estado do Acre valor de 720 milhões de investimento e uma RAP de 123 milhões de reais com 60 meses para ser construído essa obra lembrando ela resulta de um processo de caducidade da Eletronorte que não foi construída portanto na época e finalmente aqui o lote 12 uma obra no extremo sul da Bahia com 60 meses RAP da ordem de 30 milhões de reais e 171 milhões de investimento aqui não tem lote 13 passamos direto aos parâmetros e condições associadas nós temos um custo de capital próprio estimado em 9,89% capital de terceiros em 6,61% uma estrutura de capital próprio e de terceiros de 70% e 30% e um Oc de 7,84% lembrando que esses valores são médios pegamos aí todos os lotes e calculamos uma média para que o investidor ou o empreendedor tivesse uma ideia mas eles são particularizados para cada lote então um resumo das alterações lembrando que um item que nós não havíamos comentado ainda o local da realização da sessão pública do leilão não será na sede da B3 como tradicionalmente tem sido feito nos últimos anos em razão de reforma pela qual está passando aquele prédio então já definimos que ele será num hotel na zona sul de São Paulo falta apenas detalhes finais para assinar o contrato e nós podemos publicar aí o endereço da localização tradicionalmente às 10 horas é importante colocar Tibortino que nos próximos dias por meio de comunicado relevante será feita a informação do local perfeito a CEL vai divulgar então o comunicado relevante constando horário local endereço perfeitamente lá em São Paulo portanto nós fizemos pequenos ajustes nos valores de RAP garantias à exceção daquele do item 9 que foi o valor mais expressivo a correção no edital apenas no lote 8 o prazo foi de 42 para 48 meses e ajustes nos anexos técnicos dos lotes 2, 3, 9 e 10 os demais permanecendo como foram publicados no dia 13 de agosto com relação ao cronograma de atividades nós já passamos uma boa parte dos eventos estamos ali agora na reunião da diretoria no dia 12 de novembro observamos que o prazo inicial previsto era uma reunião extraordinária na segunda-feira que vem dia 18 porém em razão da antecipação da deliberação do TCU nós conseguimos trazer para o dia de hoje dando assim uma folga a mais de 5 dias na publicação do aviso de licitação que seria no dia 19 de novembro vai passar para o dia 14 a próxima quinta-feira a sessão pública continua no dia 19 de dezembro e a previsão de assinatura dos contratos no dia 20 de março de 2020 essa apresentação muito obrigado Tiburtino passados três meses que fizemos a aprovação do edital após audiência pública entendi importante fazer novamente essa apresentação foi muito esclarecedor de fato não houveram alterações significativas no edital apenas ajustes em valores de investimento receita prazos a grande maioria é observado pelo TCU e alguns que internamente observamos nesse leilão como já apresentado teremos a mudança do local que não será realizado na sede da B3 será por questões de reforma na B3 será informado nos próximos dias o hotel de realização do evento e como houve a aprovação do TCU antes do limite previsto na norma de 90 dias conseguimos que nem também já ressaltado antecipar a deliberação pela diretoria do edital que permite um prazo ainda maior para que os proponentes possam estudar e aprofundar na elaboração das propostas a serem realizadas no dia 19 de dezembro portanto eu vou passar direto ao dispositivo diante do exposto que consta do processo voto por aprovar o edital do leilão 2 de 2019 incluindo o objeto as receitas anuais permitidas e os anexos técnicos correspondente aos 12 lotes de empreendimento de transmissão de energia elétrica com sessão pública em 19 de dezembro de 2019 em local a ser divulgado na cidade de São Paulo nos termos do aviso de licitação a ser publicado em 14 de 11 de 2019 visando a contratação de concessionárias para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica nos estados de Acre, Lagoas Bahia Ceará Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Rio de Janeiro Rio Grande do Sul e São Paulo é o voto em discussão Queria apenas fazer um comentário aqui falando que esse edital veio com inovações importantes principalmente em relação à execução da garantia de fiel cumprimento e a antecipação da entrada em operação comercial dos empreendimentos o que demonstra um grande avanço dos processos de leilão parabenizar a relatoria do diretor Rodrigo Limpe e a CEL também em nome do Romário que não está mais aqui com a gente aceitou o desafio de ir para o PPI mas toda a equipe da CEL pelo trabalho executado Só fazer uma ponderação recentemente nós tivemos o leilão relatado pela doutora Elisa que tivemos um sucesso muito grande e agora nós vamos ter agora dia 19 de transmissão e todos nós somos conhecedores da robustez que temos nos contratos de transmissão se nós temos um dos nossos contratos mais robustos e mais transparentes sob o ponto de vista de risco bem alocado com relação a cláusulas muito bem delineadas nós temos aí os nossos contatos de transmissão e que a gente vê no leilão do ano passado as contratações na ordem de 13 bi esse ano nós estamos aí com 4 bi e ao setor elétrico contribuindo para a infraestrutura do país e aqui fazer uma uma menção no sentido de que a gente receba ali os players e confiem na regulação do setor elétrico brasileiro no sentido de a gente ter a maior atratividade para esses leilões o que a gente já vem conversando com o mercado e ele vem sinalizando por uma competitividade muito alta e parabenizar o doutor Rodrigo Limpe que tenha também na sua relatoria todo o sucesso do mundo nesse novo leilão Obrigado Obrigado diretores de fato permito concordar com todas as colocações postas acho que talvez dentro de todo o setor de infraestrutura no Brasil talvez o segmento de transmissão seja aquele que tem um modelo de concessões mais robusto mais consolidado com um longo grau de maturidade já realizamos leilões há cerca de 20 anos se não me engano esse ano fazemos 20 anos exatamente o primeiro leilão foi em 1999 se não estou errado o Ives está confirmando que estou certo são 20 anos de leilões de transmissão com muito sucesso tivemos alguns poucos momentos em que foi observada uma diminuição do interesse de proponentes mas historicamente temos sempre uma grande participação de proponentes de diversos países que confirmam a robustez e a segurança regulatória do nosso modelo de contratação de transmissão de energia e até as melhorias que a diretora Elisa colocou que é importante ressaltar que mesmo com essa maturidade e essa segurança que temos nós não estamos nunca satisfeitos sempre temos pontos a aprimorar para trazer ainda mais segurança para o modelo de contratação dos leilões de transmissão aqui a gente tem um exemplo doutor Rodrigo que é o caso do Acre Feijó Cruzeiro do Sul o leilão as cláusulas são tão bem delineadas tanto para a entrada quanto para a saída são raros os casos de judicialização de saída do leilão que fica emperrando a infraestrutura caminhar nós estamos aqui já relançando a linha de transmissão para interligar a Cruzeiro do Sul e a gente observa que é oriundo de uma caducidade que recentemente nós julgamos ou seja o leilão ele está num ponto de amadurecimento segmento de transmissão os contratos de transmissão que a gente tem tanto bem delineada a porta de entrada quanto a porta de saída sem prejudicar aí o segmento da infraestrutura do nosso país perfeitamente temos esse caso do Cruzeiro do Sul e tivemos um sucesso recente nos casos do Rio Grande do Sul que eram 4, 5 bilhões de investimento que não foram implantados conforme previsto no contrato nos prazos tiveram a caducidade declarada foram relistados já estão agora em fase normal de condução do processo de construção então em votação voto com o relator acompanho o relator a diretoria decidiu portanto aprovar por unanimidade o edital do leilão número 02 2019 e todos os demais itens conforme já proclamados chamo o próximo item próximo item item 2 da pauta processo 48.500 005171 barra 2019 traço 39 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação que trata das exposições financeiras de energia secundária diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento em 25 de abril de 2019 por meio da carta 244 e em 30 de maio de 2019 por meio da carta 332 a energia sustentável do Brasil requeriu desta agência a correção das regras de comercialização com a correta caracterização da energia alocada no âmbito do MRE possibilitando a plena exigibilidade ao alívio de exposições entre submercados para energia alocada no MRE que constitua a garantia física das usinas participantes deste mecanismo e a determinação da CCE para a aplicação da correção da energia secundária nas regras de comercialização a partir da contabilização de janeiro de 2019 promovendo a recontabilização dos valores apurados nas contabilizações de janeiro, fevereiro e março de 2019 Em 30 de maio e em 7 de junho a Santo Antônio Energia também se manifestou no sentido de que a energia secundária deveria receber o mesmo tratamento de alívio de exposição financeira dado a garantia física solicitando a ANEL a aplicação deste entendimento de modo retroativo também a partir de janeiro de 2019 Em 30 de junho a ANO Brasil sugeriu dentre outros pedidos não incluídos no objeto deste processo que as regras de comercialização prevejam a cobertura de alívio de exposições financeiras até o montante da garantia física flat e não a garantia física sazonalizada Em 18 de outubro mediante o ofício 103 a SRG solicitou a CCE as seguintes informações para o mês de fevereiro de 2019 Resultado global contabilizado do tratamento de exposições financeiras dos agentes e detentores de usinas participantes do MRE Resultado global de simulação que confira tratamento de exposições financeiras de energia secundária até o limite da garantia física para fins de MRE sazonalizada de maneira uniforme para todas as usinas do MRE e somente as usinas participantes do MRE que tenham atendido ao parágrafo 3º do artigo 3º da resolução 584 de 2013 que trata da sazonalização pela média do MRE em 21 de outubro por meio da carta 1266 a CCE atendeu a solicitação da SRG em 24 de outubro a SRG exarou a nota técnica 107 e o relatório de análise de impacto regulatório 03-2019 propondo a abertura de consulta pública para obter subsídios com vistas ao aprimoramento da regulamentação que trata das exposições financeiras de energia secundária em 25 de outubro o processo foi distribuído por sorteio a minha relatoria procuradoria procuradoria opina pela abertura de consulta pública nos termos do artigo 9º da lei 13.848 de 2019 esse ao invés de fazer a leitura do voto nós solicitamos também a apresentação da superintendência que o especialista Rafael fazia por favor bom dia a todos bom nesse gráfico nós apresentamos o PLD médio por supermercado histórico desde 2014 a gente pode notar primeiro que há um comportamento bastante sazonal nos anos recentes é a primeira informação que a gente extrai desse gráfico e uma segunda informação que a diferença de PLD entre os supermercados que estão registrados majoritariamente nesses círculos em verde esse comportamento do PLD tanto com respeito a sazonalidade quanto a diferença de preço em supermercados advém da expansão da matriz elétrica escolhida e também da ocorrência de restrições de transmissão bom os agentes atualmente podem sazonalizar garantia física para se protegerem desse comportamento do PLD lembro que a possibilidade de sazonalização de garantia física é dada pela resolução 290 de 2000 portanto desde 2001 é possível realizar sazonalização de garantia física bom em 2013 foi dado um tratamento específico para as usinas cotistas e Itaipu que obrigatoriamente seguem a média da sazonalização da MRE e também aquelas usinas que optarem por sazonalizar a garantia física optarem por seguir a média da sazonalização também podem para se proteger da sazonalização dos demais agentes bom aqueles agentes que seguem a sazonalização média tem uma energia alocada como resultado das contabilizações um perfil igual a geração hidráulica do sistema ou seja ela fica indiferente a sazonalização da garantia física dos demais indiferente a própria sazonalização mas a alocação se dá conforme o perfil físico de geração do MRE nesse gráfico nós temos o percentual de energia alocada no sistema são quatro usinas cada uma localizada em um subsistema e que nós ocultamos o nome e apresentamos apenas as usinas com os nomes de usina norte usina nordeste usina sudeste usina sul a área em azul representa a geração que é alocada a usina no próprio submercado ou seja não há que se falar em diferença de PLDs nessa situação a área em verde representa a energia alocada originada de outro submercado no entanto até completar a garantia física da usina esses montantes de alocação de garantia física até o montante da garantia física da usina recebe um tratamento já recebe há muitos anos o tratamento de exposições e vou apresentar mais para frente como se dá esse tratamento de maneira resumida e as áreas em laranja que tratam da energia secundária alocada em outro submercado e elas atualmente não recebem tratamento regulatório para exposições financeiras essa geração de energia secundária essa alocação de energia secundária ocorrida nos meses mais recentes conforme mostrado pelas áreas em laranja advém dessa zona baixa das UHS da região norte em período de alta geração que é o primeiro semestre do ano quando você soma isso aos efeitos da diferença de PLD conforme apresentado no slide anterior há o surgimento de exposições financeiras de energia secundária que atualmente não recebe tratamento pelas regras de comercialização essa exposição essa exposição financeira de energia secundária representa uma expectativa de alocação do agente daquela energia secundária no próprio supermercado que na verdade não ocorreu no próprio supermercado acabou por ocorrer em outro supermercado com PLD diferente bom e como que a regra de comercialização atualmente trata as exposições financeiras mas não de energia secundária de energia até o montante de garantia física o tratamento dado de maneira bem simplificada é esse soma-se o total de surplus do sistema com o total de exposição positiva de cinco rubricas quais são as rubricas energia alocada na MRE contratos de Itaipu cotas pro-infa contratos de autoprodutores e contratos de direitos especiais então soma a exposição positiva dessas rubricas com surplus e abate-se primeiro as exposições negativas dessas mesmas rubricas caso ainda sobre recurso do surplus em exposições positivas e acontece então o alívio de encargo de serviço do sistema esse é o tratamento dado até hoje para a energia alocada até o motor de garantia física mas não a energia secundária bom diante do surgimento dessas exposições financeiras de energia secundária foram avaliadas então três propostas de solução para o problema a gente parte da proposta 3 por facilidade de explicação ela estabelece essa proposta 3 estabelecer um limite físico que seria a sazoneração flat para o tratamento das exposições mas somente para os geradores que seguem a média do MRE o porquê porque somente esses geradores que seguem a média tiveram a opção de obter um caráter físico na alocação de energia mas não aqueles que sazonalizaram a garantia física de maneira bastante resumida hoje nós temos nesse gráfico a gente apresenta a área verde é a área que atualmente recebe o tratamento de exposições a área azul que a energia secundária não recebe o tratamento de exposições e temos agora a área vermelha que é uma área debaixo da curva de garantia fixa da zona da flat então a nova interseção entre a área vermelha e a área azul é a área que passa a receber o tratamento de energia secundária de maneira bastante resumida propõe-se o tratamento de energia secundária até o limite da garantia física sazonalizada flat propiciando então o caráter físico a energia secundária somente para esses agentes que optaram por sazonalizar a garantia física conforme a média da MRE a proposta 2 é estabelecer a mesma condição que é estabelecer esse limite físico para a sazonalização de garantia física no tratamento das exposições financeiras de energia secundária mas para todas as usinas não somente as usinas que sazonalizaram conforme a média o problema dessa proposta 2 é que ela prover um caráter físico à energia secundária àqueles agentes que não objetivaram ter a sazonalização ter o caráter físico na alocação quando resolveram sazonalizar a garantia física essa é a diferença entre a proposta 3 e a proposta 2 a proposta 1 é manter a regra como está hoje sem qualquer alteração no entanto essa proposta 1 apresenta um desalinhamento com os efeitos da evolução da matriz elétrica e das restrições de transmissão conforme já explicado no primeiro slide bom para efeitos de análise de impacto regulatório solicitamos acessar simulações para fevereiro de 2019 que engloba as três propostas proposta 1 2 e 3 a proposta 1 não traz impacto nenhum porque não há alteração na regra a proposta 2 e 3 o resultado da simulação indicado pelas propostas 2 e 3 é exatamente o mesmo para as usinas cotistas Itaipu e demais que seguem a média da garantia física a proposta 2 diferencia da 3 em razão de incluir um tratamento à exposição secundária de 357 milhões para as usinas que não optaram pela média ou seja decidiram sazonalizar a garantia física então a proposta a diferença da proposta 2 e 3 é exatamente dessa linha que é a proposta 2 é dar um tratamento à energia secundária às usinas que não seguiram a média enquanto a proposta 3 não prover tratamento para essas usinas por fim registra-se que esse montante que ora é utilizado em alívio seria utilizado para alívio de exposições secundárias provém lá do alívio de encargo do serviço do sistema então a proposta 2 provoca uma redução maior do que a proposta 3 no alívio de encargo do serviço do sistema muito obrigado obrigado Rafael certamente a apresentação foi mais didática do que a leitura do voto que é um tema bem denso sem dúvida a apresentação contribui bastante é só fazer uns alguns breves comentários aqui a gente está tratando diretores das posições financeiras de energia secundária que conforme a regulamentação não possui os alívios que possui aquela energia alocada até a garantia física de cada usina o pleito dos agentes que a gente não está propondo acatar que seria a retroatividade a janeiro de 2019 toda a nossa proposta é tratar a partir de janeiro de 2020 em que foram apresentadas três alternativas se na primeira quer não fazer alteração manter como está não fazendo tratamento de alívio para aquelas exposições financeiras de energia secundária decorrente das diferenças de preços entre os submercados e alternativa dois e três em que a recomendada foi a três que seria fazer o alívio considerar os recursos para alívio das diferenças de preços somente para aquelas usinas que optaram por sazonalizar conforme a garantia física do MRE que optaram por prevalecer o caráter físico da geração das usinas em relação às demais do MRE para aquelas usinas que optam por sazonalizar de forma diferente buscando aspectos comerciais para essa não se aplicaria que essa seria a alternativa dois mas lembrando que essa é uma proposta em audiência pública em que são apresentadas para ouvirmos contribuições as três alternativas mas que em uma breve análise conforme apresentado pela superintendência com a eu concordo a alternativa recomendada seria a alternativa três que é permitir o alívio para aquelas usinas que sazonalizam conforme a média do MRE aí temos um ponto em especial nesse processo que é a questão do prazo conforme diz a nova lei das agências reguladoras no artigo 9 que o procurador colocou o prazo para recebimento de contribuições é 45 dias salvo casos que precisam de uma maior celeridade desde que devidamente justificados e aprovados pela diretoria nesse caso nós estamos propondo um prazo inferior que seria de 29 30 dias 29 dias exatamente que seria no período de 13 de novembro amanhã até 11 de dezembro 2019 que permitiria caso a gente entenda adequada a partir das contribuições deliberar uma alteração ainda para valer a partir de janeiro de 2019 essa justificativa para fazer essa duração inferior a 45 dias prevista na lei foi colocada no item 41 do voto que eu justifiquei da seguinte forma para justificar a excepcionalidade da abertura da consulta pública com prazo de contribuição inferior a 45 dias os agentes geradores participantes do MRE deixaram de ter suas exposições financeiras aliviadas em razão do incremento do volume de energia secundária no ano de 2019 lembrando que parte dessas usinas são as usinas cotistas e Itaipu em que essa diferença é alocada para o consumidor cativo então se tivéssemos a regra vigente o consumidor cativo que compra energia tanto das cotas como de Itaipu teria tido esse alívio que não teve e que as alterações ocorridas no sistema elétrico brasileiro e a existência de restrições nas linhas de transmissão indicam que esse fenômeno poderá ser recorrente nos próximos anos e para que os aprimoramentos propostos pela SRG tenham efeitos econômicos a partir de janeiro de 2020 sendo necessário conciliar o prazo de recebimento das contribuições com prazo para declaração da sazonalização dos agentes da MRE previsto pela CCE para 19 de dezembro então teríamos tempo de deliberar caso entendemos que devemos avançar assim na última reunião pública do ano dia 17 para valer a sazonalização até 19 de dezembro portanto passando ao dispositivo diante do exposto do que consta dos autos do processo 48 500 0 0 51 71 voto pela abertura de consulta pública de 13 de novembro de 2019 a 11 de dezembro de 2019 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação que trata das exposições financeiras de energia secundária é o voto em discussão eu queria parabenizar o diretor limpe e a srg esse é um tema denso como disse o diretor relator também acredito que a alternativa 3 ela seja a mais viável quando a gente avalia tive oportunidade de dar uma olhada no a ir ele se restringiu a análises para o consumidor cativo talvez no âmbito da consulta pública seja interessante a gente fazer uma análise desses impactos também para os consumidores livres e dizer que em relação ao prazo realmente está apertado os agentes eles precisam fazer a sazonalização até meados de dezembro e acho que no período de consulta pública a gente vai ter as opiniões dos agentes para a gente fechar com muita consistência esse processo tivemos algumas reuniões com a câmara de comercialização sobre esse tema mas aqui a gente só tem o doutor limpo e o Rafael tentou ser muito gentil quando falou da didática sabe ele até brinquei nem vermelho ele ficou entendeu o que a gente quer dizer o que a gente quer dizer com isso o setor elétrico tudo é relativo diretor em relação a leitura do voto o setor elétrico ele é ele é acortinado de complexidades e esse é um tema extremamente complexo nós estamos aqui a falar e imaginarmos hoje alguém chegar e dizer que uma usina despacha num momento e aloca essa energia em outro descola o ambiente físico para o ambiente comercial e isso cria uma magnitude de complexidade e aplicações no segmento de comercialização dessa energia que a gente tende a caminhar cada vez para criar mais conceitos complexos para criar mais conceitos que carecem de uma interpretação muito nossa e muito só dos agentes e a gente sempre prima o que quando a gente fala de previsibilidade quando a gente fala de transparência quando a gente fala de segurança jurídica e é um tema que a gente tem que trazer para dentro da nossa casa isso não só tem que envolver os agentes que são envolvidos com relação àquele tema a gente tem que pensar no consumidor pensar numa possível análise desse tema por um agente externo que a cada dia fica mais complicado a gente entender o que que é é um surplus entender que primeiro vem um surplus depois vem as exposições com o encargo de sistemas alívio com o encargo de sistemas eu digo assim hoje nós temos que tentar caminhar para um caminho mais simples fazer do modelo mais simples tentar conceitos mais simples porque vejam se todos seguissem o conceito físico do que verdadeiramente geram eu lembro eu lembro que na bandeira o esqueço o nome do técnico o Bruno nós quebramos e voltamos para o modelo flat por quê? porque foi comprovado que para o consumidor que aí sim era o que estava ali a se a se defender não tinha efeito ao final do ano então não doutor Efraim vamos aprovar a nova metodologia das bandeiras ela parte para o regime flat no sentido porque lá atrás se os agentes sazonalizam é porque tem algum comercial chegamos à conclusão que não tem em que pese eu ter muita dúvida disso porque se não fosse assim a gente não veria tanta sazonalização o que reflete na câmara de comercialização então doutor Rodrigo Limpe estamos aqui hoje a aprovar 30 dias para uma para uma AP que na minha concepção é um tema muito caro para o setor elétrico muito caro e a gente sabe porque que ele se originou né às vezes a gente pensa por que que a gente não faz de forma mais simples por que que a gente não baixa o modelo para o modelo de acompanhar o modelo físico de geração por que que a gente ao invés de tentar ficar criando parametrização para a sazonalidade dessas usinas para essa sazonalização dessa comercialização por que que a gente não retroage para o modelo que é o modelo mais simples é o modelo de acompanhar o modelo físico mesmo não de ficar gerando e alocando essa energia no momento que essa energia nem existe mais então acho que um desafio para a gente tanto na AP em que pese a gente está falando de 30 dias por causa da anualidade da regra é interessante e o doutor Rodrigo colocou de forma bem bem clara em que pese a agência está entendendo nesse momento que a alternativa 3 seja uma alternativa das mais viáveis e depois já fica matriculado aqui no fechamento da AP a gente rodar os últimos anos dessa sazonalização para a gente ver Itaipu e cotas o que o consumidor perdeu para ver se esse número realmente ele se conforma se ele traz essa verdade entendeu e verificar a quem afetaria esses números e verificar voltando rodando isso é fácil a gente teve um modelo aqui interessante né nós julgamos doutora Elisa a sazonalização das eólicas a câmara de comercialização apresentou agora no último evento que as eólicas teriam performado melhor e nós estivemos aqui a defender que aquilo prejudicava o modelo de negócio então era importante e aí a SRG precisa fazer isso de nós rodarmos esse modelo proposto aí os últimos três anos para a gente ver verdadeiramente o que ia acontecer e a gente enxergar onde que a gente está mexendo enxergar quais seriam os agentes que estariam experimentando ganhos ou os que estariam experimentando perdas então acho que é um ponto é um tema muito sensível esse é um tema que acho que não deve fazer 40 dias eu e o doutor André tivemos com o Otávio da SRM na câmara de comercialização discutindo então acho que é um ponto doutor Cristiano que a gente está colocando a recomendação três mas é o que o doutor Olímpio coloca não estamos fechados em nenhum tema estamos para escutar a sociedade estamos para escutar os agentes é um tema que está aberto não tenho absoluta certeza que a gente vai conseguir fechar isso em 30 dias não tenho até porque é um tema muito complexo e os conceitos ainda não estão bem definidos mas parabenizo o doutor Olímpio por estar abrindo essa discussão e é uma discussão que a gente já vem tendo aí e eu lembro que da última fala do Enase o presidente da Timos colocou uma palavra lá que é vamos tentar fazer o setor elétrico de forma mais simples não caminhar para um nível de complexidade cada vez maior e o que vai diferente daquilo que a gente tenta colocar aqui o doutor André coloca em todos os fóruns que ele vai vamos tentar botar luz na tarifa ainda agora a gente aprovou um edital de transmissão aquilo é para distribuição é para escoamento de energia aquilo agrega realmente valor ao consumidor ou a gente está a caminhar num processo de escoamento quantos por cento disso representa hoje nossa rede básica então acho que o ponto hoje vai ser nesse tema é uma discussão muito grande começou recentemente porque a gente a gente mexe num ponto quando a gente tem algum agente tomando prejuízo e a gente sabe que em que pese a gente falar que a conta é de soma zero mas o que a gente observou nos resultados da Câmara de Comercialização ultimamente lá esse número começa esse conceito começa a ser questionado mas são só essas as minhas contribuições só fazer os comentários complementando a fala do diretor Efraim de fato diretor a questão da sazonalização é um tema que tem que ser debatido e na minha visão até é uma discussão mais ampla do que esse processo aqui especificamente tem relação mas é não deixa de ser uma discussão mais ampla porque aqui a gente tratando das exposições financeiras a sazonalização impacta mas a origem delas é a diferença de preço entre os submercados e quando a gente observa igual observamos no fevereiro março do ano passado uma diferença tão grande de preço entre os mercados norte sul e sudeste talvez seja a hora de usar essa diferença até para se repensar o modelo de interligação entre os mercados talvez incrementar as interligações fazendo análise de custo-benefício naturalmente que não cabe agência cabe ao planejamento mas de forma a minimizar essas diferenças de preços entre os submercados porque fortalecendo as interligações naturalmente tende-se a eliminar as restrições de transmissão que acabam gerando essas diferenças de preços que impactam todos os consumidores e o setor como um todo não tenho dúvida doutor Rodrigo Limpe que as contribuições e a discussão vai caminhar e vai permear por esse caminho porque a gente tem costume de querer olhar a árvore e não olhar a floresta talvez verdadeiramente não esteja no fato desse ponto de sazonalização aqui nós estamos a tratar porque teve alguns agentes que estão tomando prejuízo mas estão tomando prejuízo por uma modelagem e por uma modelagem que critérios discricionários de decisão são deles em que pese todo o risco hidrológico quase todo o risco hidrológico está alocado nas costas de um só então é esse aí se a gente for arremendar a cada ponto onde dói é esse é o meu é o meu é o meu grande dilema é a gente cria modelos complexos demais sobre temas específicos e às vezes pode estar aí pode estar aí lá na câmara de comercialização foi colocado esse tema será que o conceito de a gente ter preços diferentes entre os submercados está adequado olha a Amazonas Energia o que está acontecendo olha o que aconteceu qual a lógica da Amazonas Energia está sobre contratada e ao mesmo tempo está com exposição negativa financeira é aí a discussão vai muito para você buscar eliminar as restrições porque hoje o diferente preço entre os mercados é uma questão física por limitação de transferência de energia acaba gerando diferentes preços mas é um ponto que sem dúvida entendo que o setor tem que avançar já as boas-vindas diretor geral acho que encerramos a discussão diretor vamos lá acho que vocês já estavam debatendo aqui eu cheguei agora não vou me envolver mas é um processo importante isso foi discutido no próprio âmbito da CMSE é um aprimoramento no tratamento da secundária algo muito específico e que vem contribuir com a segurança do modelo agora o processo de sazonalização precisa de uma discussão estruturante o processo como um todo é o que a gente está na nossa agenda regulatória para promover ao longo do ano de 2000 2020 para que em 2021 já seja aplicado e aqui uma discussão robusta e com a preocupação que o diretor Efraim levanta da gente querer simplificar as regras simplificar o modelo porque a Saso hoje está com uma série de detalhes um mecanismo bem imbricado e que de fato está merecendo a gente fazer esse olhar mais estruturante de buscar uma simplificação mas a matéria que está indo para a audiência pública é apenas um detalhe de um tratamento da secundária para buscar um aprimoramento do tratamento da secundária que já pode ser aplicado em 2020 porque isso agrega valor para o mercado então a gente não tem que esperar todo o ano de 2020 avançar nesse sentido só em 2021 então em votação voto com o relator voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu abrir consulta pública de 13 de novembro de 2019 portanto a partir de amanhã quarta-feira até 11 de dezembro de 2019 então uma pequena correção sugestão do diretor Efraim a gente alterou até o dia 12 para fechar os 30 dias até o dia 12 de dezembro quinta-feira isso é já que a quarta volta quinta-feira fica 30 dias com a devida justificativa né por ser inferior a 45 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da regulamentação que trata das exposições financeiras de energia secundária próximo processo item 4 da pauta processo 48.500.0022.90 barra 2018 traço 59 assunto recurso administrativo interposto pela Belo Monte transmissora de energia SPSA em face do auto de infração número 2 de 2019 lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade SFE que aplicou penalidade de multa após fiscalização realizada com vistas a verificar as responsabilidades da concessionária na perturbação do dia 21 de março de 2018 com origem na subestação Xingu e que provocou um colapso no fornecimento de energia para as regiões norte e nordeste do país com reflexo para as regiões sudeste, centro-oeste e sul diretora relatora Elisa Basso Silva Em 21 de março de 2018 às 15 horas e 48 minutos ocorreu uma perturbação no sistema interligado nacional com origem na subestação Xingu que resultou no isolamento das regiões norte e nordeste provocando um colapso no fornecimento de energia nessas regiões com reflexos nas regiões sudeste, centro-oeste e sul No dia 5 de junho de 2018 a superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade SFE realizou fiscalização na sede de Belo Monte Transmissora de Energia SPSA BMTE no Rio de Janeiro em função da perturbação ocorrida no dia 21 de março de 2018 Em 12 de setembro de 2018 a SFE emitiu o termo de notificação número 1026 de 2018 apresentando os fatos apurados no relatório de fiscalização 1051 de 2018 Em 16 de outubro de 2018 a BMTE protocolou a carta 136 de 11 de outubro de 2018 com manifestação ao termo de notificação 1026 Por meio do alto de infração número 2 de 2019 a SFE aplicou penalidade de multa no valor total de 6.183.943,86 reais O alto de infração foi recebido pela BMTE no dia 6 de fevereiro de 2019 conforme aviso de recebimento dos correios Em 19 de fevereiro de 2019 a BMTE interpôs recurso administrativo ao alto de infração número 2 por meio da carta 25 de 15 de fevereiro de 2019 encaminhada também por e-mail no dia 15 de fevereiro de 2019 Em 29 de março de 2019 em sede de juízo de reconsideração a SFE optou por manter integralmente o alto de infração número 2 por entender que o recurso apresentado pela BMTE foi intempestivo Em 8 de abril de 2019 fui sorteada como relatora do processo No dia 11 de abril de 2019 a BMTE apresentou o memorial onde sustenta a tempestividade do recurso interposto protocolado por meio eletrônico dentro do prazo legal de 10 dias No dia 15 de abril de 2019 mediante o memorando 146 minha assessoria solicitou o parecer da Procuradoria Federal junto à ANEL sobre a tempestividade do recurso administrativo e sobre os aspectos jurídicos relacionados ao alto de infração número 2 Por meio do parecer 243 de 22 de maio de 2019 a Procuradoria Federal opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso administrativo interposto pelo BMTE É o relatório Procuradoria que os itens 5 e 6 tratam de autos de infração decorrente de fiscalização para apurar responsabilidades na perturbação ocorrida no dia 21 de 3 de 2018 com origem no subestação Xingu e que provocou colapso no fornecimento de energia para as regiões norte e nordeste do país com reflexo para as regiões sudeste centro-oeste e sul e a Procuradoria analisou ambos os processos por meio dos pareceres 243 e 355 de 2019 respectivamente os dois processos punitivos observaram o devido processo legal com respeito ao contraditório e ampla defesa as não conformidades foram comprovadas pela SFE e devidamente enquadradas no tipo da resolução 63 da mesma forma com relação à dosimetria a SFE seguiu os critérios dos artigos 14 e 15 da resolução 63 motivando a fixação da penalidade pecuniária assim a Procuradoria reitera os pareceres opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos O alto de infração número 2 de 2019 foi recebido pela BMTE em 6 de fevereiro de 2019 de modo que o prazo recursal teve início em 7 de fevereiro de 2019 considerando que o prazo legal de 10 dias a data limite para a interposição do recurso foi 18 de fevereiro de 2019 primeiro dia útil subsequente ao fim do prazo recursal A BMTE encaminhou o recurso administrativo para o endereço eletrônico master.sfe arroba anel.gov.br no dia 15 de fevereiro de 2019 e protocolou o documento original no dia 19 de fevereiro de 2019 A SFE em sede de juízo de reconsideração considerou o recurso administrativo intempestivo e recomendou o não conhecimento da peça recursal por entender que o e-mail enviado pela BMTE no dia 15 de fevereiro não tem valor legal Questionada sobre a tempestividade do recurso administrativo a Procuradoria Federal apresentou um entendimento diferente da SFE Segundo consta no parecer jurídico a Lei 9.800 de 26 de maio de 1999 e a Norma Organizacional da ANEL nº 11 de 2014 respaldam o recebimento da petição uma vez que facultam o envio por meio de sistemas de transmissão de dados e imagens do tipo facsimile ou outro similar desde que o documento original seja recebido em até 5 dias após o término do prazo recursal Assim para a Procuradoria Federal o recurso administrativo é tempestivo e deve ser conhecido dado que o e-mail da BMTE foi recebido dentro do prazo recursal e o documento original protocolado antes de 5 dias do término do prazo A validade da utilização de e-mail para recebimento de petições não é consenso na ANEL e nem no Judiciário Há entendimento jurídico tanto no sentido de aceitar e-mail como meio válido de recebimento de petições como em sentido contrário Entendo que para o e-mail ser considerado similar ao facsímile seria necessário haver caixa de mensagem eletrônica com a finalidade de recebimento de petições de amplo conhecimento dos interessados com confirmação de recebimento e rotina de protocolização dos documentos recebidos o que não ocorreu no caso em tela o sistema de transmissão de dados e imagens adotado pela agência para o recebimento de documentos eletrônicos é o protocolo digital que possibilita aos cidadãos empresas órgãos e entidades públicas protocolar documentos endereçados a ANEL por meio de serviço disponível na página da ANEL na internet contudo a norma organizacional ANEL número 11 aprovada pela portaria 3.315 reproduz os comandos da lei 9.800 sem especificar quais seriam sistemas similares ao facsimile e sem definir procedimentos específicos para o recebimento de documentos por outros sistemas de transmissão de dados e imagens assim embora acredite que o envio do recurso administrativo por e-mail não seja adequado não vejo como desconsiderar o seu recebimento no prazo recursal tendo em vistas os comandos legais e a norma organizacional ANEL número 11 de modo que não resta alternativa se não conhecer por tempestivo o recurso administrativo interposto pela BMTE por meio do alto de infração número 2 a SFE aplicou penalidade de multa no valor de 6.183.943 reais e 86 centavos em razão da identificação de 5 não conformidades após a fiscalização realizada no dia 5 de junho de 2018 para verificar as responsabilidades da BMTE na perturbação do dia 21 de março de 2018 de acordo com o que exponho a seguir encaminho o presente voto no sentido de conhecer o recurso administrativo interposto e no mérito negar-lhe provimento mantendo as penalidades de multas de multa constante no alto de infração número 2 a perturbação do dia 21 de março de 2018 teve início na subestação Xingu com desligamento e bloqueio do bipolo 1 do elo de transmissão em corrente contínua Xingu estreito e culminou na abertura de diversas linhas de transmissão isolando as regiões norte e nordeste do restante do SIM a perturbação ocorreu após elevação do fluxo de potência no bipolo de 2.000 megawatts para 4.000 megawatts no sentido Xingu para estreito quando a potência atingiu o valor de 3.924 megawatts ocorreu o desligamento automático do disjuntor de interligação de barras de 500 kV da subestação Xingu por atuação de uma proteção de sobrecorrente a ele associada com a perda do bipolo era esperada a atuação do sistema especial de proteção para o desligamento das unidades geradoras da usina hidrelétrica Belo Monte visando preservar a estabilidade dinâmica do sistema entretanto o CEP não atuou provocando a redistribuição de potência nas interligações regionais norte-nordeste norte-sudeste e sudeste-nordeste resultando na abertura de linhas de 500 kV nos troncos e no ilhamento da região norte e da região nordeste com relação ao restante do SIM como consequência ocorreu o desligamento de praticamente todas as cargas do subsistema nordeste e de grande parte das cargas do subsistema norte além disso houve déficit de geração no subsistema sul-sudeste centro-oeste com variação de frequência ao valor mínimo de 58,44 Hz levando a atuação do esquema regional de alívio de carga ERAC com corte automático de consumidores no montante aproximado de 3.864 MW sendo 2.692 no subsistema no subsistema sudeste centro-oeste e 1.172 no subsistema sul A redução total da carga do SIM atingiu um montante aproximado de 20.528 MW correspondendo a 26% da carga total do SIM naquele momento Conforme o relatório de análise da perturbação o desligamento foi provocado pela abertura automática do disjuntor DJ 9522 da BMTE devido a atuação de sua proteção de sobrecorrente de tempo inverso usada de forma inapropriada e com ajuste inadequado do valor de pickup de 4.000 A abaixo da capacidade normal dos equipamentos e foi agravada pelo funcionamento inadequado do CEP As fiscalizações realizadas pela SFE em decorrência do evento levaram a abertura de processos administrativos punitivos para as transmissoras BMTE Companhia Hidroelétrica do São Francisco Chesf Centrais Elétricas do Norte no Brasil Eletronorte e para o Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS A fiscalização na sede da BMTE teve o objetivo de verificar as causas e consequências das perturbações envolvendo o Bipolo 1 do Sistema de Transmissão de Corrente Contínua Em especial a ocorrência do dia 21 de março de 2018 com origem na subestação Xingu que resultou no blackout das regiões Norte e Nordeste com consequência em todo o SIM Na fiscalização realizada na BMTE a SFE apontou seis não conformidades Após a manifestação da transmissora ao termo de notificação a não conformidade N2 que tratava da certificação dos operadores foi cancelada uma vez que a BMTE comprovou que seus colaboradores que exercem a função de operadores e mantenedores da subestação e do centro de operação estão devidamente certificados Assim resta analisar as não conformidades N1 N3 N4 N5 e N6 apresentadas a seguir juntamente com as razões que motivam o presente voto Antes de adentrar na análise das não conformidades cabe discorrer sobre a questão preliminar apresentada pela BMTE em seu recurso administrativo A operação comercial das instalações do Bipolo 1 na subestação Xingu dependia da execução de obra de complemento de infraestrutura em 500 KV originalmente outorgada para a ATE21 concessionária do grupo Abengoa Diante da caducidade das concessões do grupo Abengoa a BMTE foi autorizada por meio de resolução autorizativa 6.262 de 28 de março de 2017 a realizar a complementação da infraestrutura em 500 KV da subestação Xingu com prazo de 12 meses para a entrada em operação Entretanto o prazo para a complementação da infraestrutura em 500 KV autorizada pela BMTE era incompatível com a data prevista para a entrada em operação do Bipolo Xingu estreito concedido a BMTE por meio do contrato de concessão número 14 assim a BMTE propôs a ANEL e a ONS que a implantação dos reforços fosse feita em etapas de modo a viabilizar o início dos testes de comissionamento da estação conversora da subestação Xingu viabilizando a entrada em operação do Bipolo 1 de forma provisória ou seja com a operação degradada para tanto a BMTE apresentou seu plano de ação para avaliação da ANEL e do ONS segundo a BMTE o plano de ação estava condicionado a BMTE não se sujeitar a penalidades ou perdas de receitas de qualquer natureza tendo em vista os riscos operacionais da solução que propunha o ONS e a SCT apresentaram manifestação favorável ao plano de ação da BMTE por entenderem que a solução vantajosa para a operação do sistema já que possibilitaria a entrada em operação do Bipolo de Belo Monte na data contratual ou eventualmente com alguma antecipação o que seria extremamente benéfico as condições energéticas do SIM com a aprovação do plano de ação pelo ONS e pela SCT a BMTE entende que como consequência houve o consentimento com sua condição quanto a isenção de penalidades ou perdas de receitas de qualquer natureza durante a configuração provisória das obras autorizadas na subestação Xingu desse modo requer o cancelamento do auto de infração número 2 a Procuradoria Federal analisou a questão e opinou pelo não provimento do pedido de cancelamento do auto de infração número 2 para a Procuradoria Federal a isenção de qualquer penalidade ou perda de receita deveria vir de forma expressa e clara e não da forma que ocorreu com mera concordância com o plano de ação apresentado pela BMTE a Procuradoria Federal destacou ainda que as isenções caso concedidas deveriam ser matéria apreciada pela diretoria colegiada da ANEL não podendo de forma alguma decorrerem de ofício da SCT de fato no ofício 617 a SCT não faz referência às isenções de penalidade ou de outras perdas de receita mas apenas concorda com o plano apresentado pela BMTE e flexibiliza a emissão do termo de liberação para testes e do termo de liberação parcial para as obras autorizadas na resolução autorizativa 6262 de 2017 logo entendo que não cabe o cancelamento do auto de infração número 2 por não haver decisão anterior da ANEL que respalde a isenção de penalidades ou de outras perdas de receita reclamada pela BMTE a não conformidade N1 refere-se a manutenção inadequada dos equipamentos e instalações da subestação Xingu que apresentavam manutenção corretivas pendentes com período superior a 6 meses a BMTE afirma que os itens apontados como manutenção corretivas são pendências do comissionamento sem previsão de solução devido às tratativas com o fabricante para definição da melhor solução a ser adotada além disso a BMTE alega que inexiste relação direta entre o lapso temporal de 180 dias para a realização da manutenção corretiva e eventual prestação inadequada do serviço nesse aspecto concordo concordo com a SFE no sentido de que não é razoável que as manutenções corretivas ou pendências de comissionamento não tenham previsão para sua realização tendo em vista que podem apresentar riscos para a prestação do serviço e para o desempenho do sistema interligado nacional especialmente quando se trata de um empreendimento do porte do bipolo Xingu estreito quanto ao critério utilizado pela fiscalização para considerar inadequada existência de pendências de manutenção superior a seis meses a Procuradoria Federal se manifestou no sentido de que no âmbito do direito administrativo sancionador é possível a utilização de conceitos gerais indeterminados na tipificação da infração permitindo ao administrador valorar a conduta no caso concreto para a tipificação da infração decorrente da não conformidade N1 operar ou manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada não é possível prever em regulamento todas as hipóteses que se amodam ao conceito competindo ao administrador demonstrar que a conduta praticada correspondeu ao tipo infracional o que fez a SFE na exposição de motivos do alto de infração dessa forma entendo que deve ser mantida a penalidade aplicada pela SFE no valor de R$ 73.618,38 correspondente a 0,0125% do faturamento da BMTE das não conformidades N3, N4 e N6 no recurso administrativo a BMTE apresenta considerações em relação às não conformidades N3, N4 e N6 de forma conjunta por entender que as três estão interligadas a não conformidade N3 refere-se à definição e aplicação do ajuste inadequado na proteção de sobrecorrente do disjuntor de interligação de barras de 500 KV da substação Xingu que ocasionou o desligamento automático do disjuntor e deu origem à perturbação ocorrida no dia 21 de março de 2018 em sua defesa a BMTE alega que os ajustes foram realizados de forma a proteger os equipamentos e preservar a seletividade da instalação ressalta ainda que a determinação de utilização dos ajustes de proteção nas condições nominais dos equipamentos não é mandatória desde que seja garantida a plena operação como destacado pela própria BMTE os ajustes de proteção dos equipamentos de transmissão não estão sujeitos a condições mandatórias sendo de responsabilidade da transmissora definir os ajustes adequados desde que garantida a plena operação das instalações o que não aconteceu no caso em análise uma vez que o ajuste da corrente de pick-up do disjuntor 4000A abaixo da capacidade nominal de 5000 deu início à perturbação no dia 21 de março de 2018 a não conformidade N4 refere-se ao descumprimento da terceira cláusula da subcláusula terceira do contrato de concessão número 14 de 16 de junho de 2014 e do submódulo 11.4 dos procedimentos de rede referente ao desempenho inadequado do sistema especial de proteção do bipolo 1 do elo corrente contínua xingu estreito que ampliou os impactos da perturbação ocorrida em 28 de janeiro de 2018 às 11 horas e 49 minutos e em 17 de fevereiro de 2018 às 14 horas e 21 minutos a BMTE defende que realizou todas as implementações solicitadas e testadas pelo ONS bem como implementou adequações solicitadas pelo operador cumprindo todas as suas obrigações quanto ao CEP contudo o fato é que o CEP teve desempenho ruim em três perturbações originadas nas instalações da BMTE em 28 de janeiro 17 de fevereiro e 21 de março de 2018 em todas mudanças lógicas no CEP foram implementadas após as perturbações deixando para trás os transtornos causados pelos desligamentos que ocasionaram ressalto que o que se espera da transmissora é a participação ativa na implantação e manutenção do CEP prezando pela adoção de lógicas e ajustes necessários para a operação adequada do sistema elétrico O desempenho inadequado do CEP nas perturbações do dia 28 de janeiro 17 de fevereiro de 2018 está retratado na não conformidade N4 enquanto o mau desempenho do CEP na perturbação do dia 21 de março foi tratado na não conformidade N6 que se refere a não previsão de sensibilização da lógica 3 do CEP para desenergização da barra 500 KV da substação Xingu devido ao desligamento dos disjuntores de interligação de barras quanto a não conformidade N6 a BMTE alega que as lógicas indicadas pelo ONS não contemplaram a operação dos barramentos em 500 KV da substação Xingu com rede degradada de modo que não havia previsão para ativação da lógica 3 do CEP em consequência da abertura por trip do disjuntor DJ 9522 para a BMTE a falha na concepção do CEP caracteriza uma não conformidade do ONS pela qual não pode ser penalizada por outro lado o ONS alega que a lógica 3 do CEP foi concebida corretamente e não foi sensibilizada por um erro na implementação do projeto executivo o que na visão do operador não seria de sua responsabilidade mas da BMTE nessa questão compartilho o entendimento da SFE que houve falha tanto no ONS quanto na BMTE e portanto foram lavradas penalidades para ambos relacionadas a não conformidade da lógica 3 do CEP ressalto que o submódulo 11.4 dos procedimentos de rede prevê expressamente nas etapas do processo de implantação do CEP que a análise das condições de sensibilização deve ser feita conjuntamente pelo ONS e pelos agentes de operação importante destacar que se o CEP tivesse atuado corretamente a perda da potência transmitida pelo Bipolo 1 nas condições de operação e que se encontrava o elo CCAT Xingu Estreito Interligação Norte-Sudeste teria provocado o desligamento de seis unidades geradoras da UHE Belo Monte por atuação da lógica 3 sem maiores consequências para o SIM por fim a BMTE defende que não pode ser penalizada por essas três não conformidades por não ter conseguido realizar adequadamente os testes em suas instalações devido às restrições do próprio sistema elétrico e imposição do ONS os sistemas de transmissão em corrente contínua em alta tensão para a transmissão de grandes blocos de potência entre regiões muito distantes como no caso do Bipolo entre Xingu e Estreito tem como característica intrínseca a complexidade na implantação realização de testes manutenção e operação essa característica não deve servir de salvo conduto para o desempenho inadequado das instalações assim entendo que devem ser mantidas as penalidades aplicadas pela SFE decorrentes da não conformidade N3 N4 e N6 A não conformidade N5 refere-se ao descumprimento do edital do leilão número 11 de 2013 anexo 6AB lote AB Bipolo HVDC Xingu Estreito pelo não atendimento aos requisitos de independência funcional dos relés IED controladores lógicos programáveis e dispositivos específicos do CEP dos demais equipamentos do sistema de proteção controle e supervisão No recurso administrativo a BMTE apresenta descrição detalhada do CEP contendo sua estrutura e arquitetura no intuito de comprovar que foram atendidas as condições estabelecidas no edital 11 Contudo a SFE aponta como dependência funcional entre o CEP e o sistema de proteção controle e supervisão é a utilização de sinal como finalidade de controle e proteção na ativação da lógica 3 do CEP o que foi preponderante para a gravidade da perturbação uma vez que a lógica do sinal com validação de medida para proteger o bipolo de medidas inconsistentes retardou a atuação da lógica do CEP e contribuiu para o seu funcionamento inadequado e consequentemente para agravar os impactos da perturbação Dessa forma entendo que deve ser mantida a penalidade aplicada pela SFE decorrente da não conformidade N5 no valor de 1.398.749,21 correspondente a 0,2375% o faturamento da BMTE as infrações cometidas pela BMTE foram adequadamente tipificadas pela SFE nos termos da resolução normativa 63 de 12 de maio de 2004 na exposição de motivos do alto de infração a SFE apresenta o enquadramento das infrações as memórias de cálculo das multas aplicadas e as motivações relativas a cada condicionante resguardando os princípios da razoabilidade proporcionalidade e motivação dos atos administrativos A BMTE requer caso mantidas penalidades o reenquadramento das infrações decorrentes das não conformidades N3 N4 N5 N6 para o inciso 14 do artigo 6º da resolução normativa 63 operar ou manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada em face dos requisitos legais regulamentares e contratuais aplicáveis Em análise ao pleito a Procuradoria Federal posicionou-se contrariamente ao reenquadramento por entender estar correto o enquadramento das infrações no inciso 15 do artigo 6º da resolução 63 A BMTE apresentou razões recursais para que as não conformidades N3 N4 N5 e N6 fossem tratadas em conjunto por entender a ver nas penalidades aplicadas bis em idem Segundo a recorrente as quatro não conformidades possuem o mesmo fato gerador Entretanto as não conformidades N3 N5 e N6 referem-se a condutas independentes que juntas contribuíram para grave consequências no sim da perturbação ocorrida A não conformidade N4 por sua vez refere-se ao mau desempenho do CEP em desligamentos ocorridos em janeiro de 2018 não tendo relação com a perturbação do dia 21 de março A Procuradoria Federal também se posicionou contrariamente ao tratamento conjunto das não conformidades e concluiu pela inexistência de bis em idem Quanto à dosimetria a BMTE questiona a definição dos percentuais utilizados no cálculo da multa por entender que não foram devidamente motivados e são indevidamente elevados fazendo com que o valor das multas seja desproporcional e desarrasoado A Procuradoria Federal avaliou a dosimetria adotada pela SFE e concluiu que os percentuais foram devidamente motivados e os limites de multa para infrações devidamente respeitados de acordo com o estabelecido na resolução normativa 63 Assim não identificou nenhum óbice a manutenção da dosimetria da multa aplicada no alto de infração O parecer da Procuradoria ressalta ainda que o processo de fixação da penalidade não é e nem deve ser inteiramente objetivado devendo restar espaço para apreciação do administrador dos fatos apurados na ação fiscalizadora A BMTE alega que são excessivos os coeficientes utilizados para decidir o valor da multa e apresentar suas considerações acerca dos percentuais que entende adequados contudo o peso que o administrador confere a cada uma das condicionantes para aplicação da penalidade situa-se dentro de seu poder discricionário devendo ser analisado sob o ângulo da razoabilidade que no caso em análise não aponta qualquer excesso flagrante por parte da SFE quanto a esse aspecto cabe destacar que o percentual referente à soma dos valores das cinco multas do grupo 3 aplicadas a BMTE é de 1,05% do seu faturamento quando o limite de percentual estabelecido na resolução normativa 63 para esse grupo é de 1% do valor do faturamento para cada multa aplicada não há portanto de se falar em desproporcionalidade e razoabilidade ou desrespeito ao caráter educativo da pena dessa forma a dosimetria adotada para o alto de infração está de acordo com a legislação em vigor e foi calculada levando-se em consideração além da abrangência e da gravidade da infração os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários a vantagem é oferida pelo infrator a existência de sanções anteriores e a ocorrência de reincidência em atendimento aos artigos 15 e 16 da resolução normativa 63 o quadro 1 mostra as penalidades aplicadas pela SFE e seu enquadramento na resolução normativa 63 ainda no que se refere à dosimetria das penalidades a recorrente solicita que seja utilizada como base de cálculo das multas o faturamento atrelado à resolução normativa número 6.262 e não o faturamento do contrato de concessão número 14 nos termos do exposto no inciso 10 do artigo terceiro da lei 9.427 o limite máximo permitido para cada penalidade de multa ser aplicada é de 2% do faturamento correspondente aos últimos 12 meses anteriores a lavratura do alto de infração ou estimados para um período de 12 meses caso o infrator não esteja em operação ou esteja operando por um período inferior a 12 meses desse modo semelhante de modo semelhante o artigo 14 da resolução normativa 63 descreve claramente qual seria a definição de faturamentos para fins de aplicação de penalidade de multa complementarmente o contrato de concessão número 14 firmado pela BMTE também esclarece em sua primeira subcláusula da cláusula décima que as penalidades são aplicadas sobre o faturamento da concessionária dessa forma o pedido deve ser indeferido por ausência de respaldo jurídico uma vez que inexiste qualquer previsão legal regulamentar ou contratual que autorize o cálculo das penalidades de multa com base apenas na parcela da RAP associada à resolução autorizativa 6.262 por fim a recorrente solicita a conversão de penalidades de multa em advertência invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a conversão de multa em advertência tem previsão no artigo 8 da resolução normativa 6.3 entretanto não vejo as não conformidades apontadas pela SFE como de pequeno potencial ofensivo boa parte delas inclusive contribuiu para que o país sofresse um blackout de grandes proporções com cortes de carga de mais de 25% da carga total do SIM naquele momento passo então o dispositivo diante do exposto do que consta ao processo 48.500 0022 90 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Belo Monte transmissora de energia SPSA em face ao auto de infração número 2 de 2019 lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade SFE para no mérito negar-lhe provimento mantendo a penalidade de multa aplicada no valor de 6.183.943,86 reais é o voto em discussão o voto está muito bem elaborado pontuando adequadamente os argumentos sobre cada uma das não conformidades que o empreendedor apresenta entretanto a relatora contra-argumenta com base tanto no parecer da procuradoria e nos relatórios nas notas técnicas da equipe de fiscalização e lembrar que esse foi um evento sério esse evento dia 21 de março de 2018 tirou aproximadamente 20 mil megawatts do sistema interligado nacional apagou 99% da região nordeste com 11.600 mega apagou 94% da região norte do país com 5.100 mega e por atuação da proteção do sistema ERAC para que o sistema brasileiro não colapsasse então nós tiramos 3.900 mega da região sul sudeste e centro-oeste e como já apontuei a relatora abordou as seis não conformidades e acho que está muito bem adequado e a parabeniza a diretora Elisa pela profundidade e a didática de seu voto então em votação acompanha a relatora também acompanha a relatora e proclamo que a diretoria da Neopron unanimidade dos votantes decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela Belomonte transmissora de energia em face do alto de infração número 2 2019 SFE lavrado pela superintendência de fiscalização de serviços de eletricidade para no mérito negar-lhe o provimento e manter a penalidade mútua aplicada de 6.183.943,86 reais só fazer uma observação estamos já julgando um recurso de um alto de infração aplicado em 2019 acho que essa dinâmica essa celeridade é importante na nossa atuação então parabéns parabéns a todos o próximo processo item 5 da pauta processo 48.500 002292 barra 2018 traço 48 assunto recurso administrativo interposto pelo operador nacional do sistema elétrico NS em face do alto de infração número 3 barra 2019 lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade SFE que aplicou penalidades de multa após fiscalização convistas a verificar o seu desempenho em ações tomadas diante da perturbação verificada no dia 21 de março de 2018 com origem na substação Xingu que resultou no blackout das regiões norte e nordeste com consequências em todo o sistema interligado nacional SIM diretora relatora Elisa Basso Silva como falado no voto anterior em 21 de março ocorreu uma perturbação no SIM com origem na substação Xingu ocasionando o isolamento das regiões norte e nordeste um colapso de energia com reflexo nas demais regiões no período de 6 a 12 de junho de 2018 a superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade realizou fiscalização para verificar o desempenho do ONS diante da perturbação ocorrida em 12 de setembro a SFE emitiu de 2018 a SFE emitiu um termo de notificação número 1025 apresentando os fatos apurados no relatório de fiscalização 1014 anexo ao termo por meio da carta ONS 310 de 17 de outubro de 2018 o ONS apresentou manifestação ao termo de notificação 1025 mediante a carta ONS número 16 de 25 de janeiro de 2019 o ONS apresentou o acompanhamento do cumprimento das determinações constantes no termo de notificação no dia 30 de janeiro de 2019 a SFE lavrou o alto de infração número 3 aplicando ao ONS a penalidade de multa no valor total de R$ 4.912.267,51 em 14 de fevereiro de 2019 o ONS apresentou recurso administrativo ao alto de infração número 3 por meio número 3 de 2019 por meio do ofício número 76 de 20 de março de 2019 a SFE informou ao ONS a retificação da motivação adotada para penalidade aplicada em função da não conformidade N1 do alto de infração número 3 e oportunizou ao ONS nova manifestação em prazo de 10 dias contados do recebimento do ofício em 3 de abril de 2019 mediante a carta 72 o ONS apresentou suas considerações sobre a retificação da motivação adotada para penalidade aplicada em função da não conformidade N1 do alto de infração número 3 no dia 17 de maio de 2019 conforme a análise do pedido de reconsideração a SFE resolveu manter a multa aplicada no alto de infração número 3 em 27 de maio de 2019 fui sorteada como relatora do processo mediante memorando 187 de 5 de junho de 2019 minha assessoria solicitou avaliação da Procuradoria Federal junto à NEL quanto aos aspectos jurídicos do processo sancionador por meio do parecer 355 de 18 de setembro de 2019 a Procuradoria Federal apresentou sua análise jurídica e opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso é o relatório eu tinha solicitado uma apresentação técnica das não conformidades e passei batido no item anterior então se o Thompson quiser fazer a apresentação das não conformidades para esse item agradeço é a mesma ocorrência obrigado bom dia a todos então nós tínhamos preparado a apresentação para esses dois casos da BMTE e do ONS então vou focar mais no caso do ONS agora apenas contextualizando em decorrência dessa fiscalização ou dessa perturbação nós fizemos quatro fiscalizações na BMTE no ONS Eletronorte e Chesf vejam aqui que em termos absolutos as penalidades aplicadas foram de 3 milhões e 900 a 6 milhões e 100 e em termos percentuais as penalidades na BMTE e no ONS foram mais significativas porque estão associadas à origem da perturbação e no caso da Eletronorte e da Chesf foram associadas apenas à recomposição do sistema nós fizemos aqui uma caracterização da perturbação para ficar bem bem claro o que aconteceu aqui nós temos um diagrama com a topologia do sistema envolvida no blackout aqui a região norte, nordeste aqui sudeste centro-oeste e sul e as barras e linhas aqui representam as substações e linhas de transmissão basicamente nesse dia 21 de março às 3h48 quando o ONS solicitou aqui no bipolo Xingu estreito quando solicitou a elevação do fluxo de 2 mil para 4 mil megawatts quando o fluxo se aproximou desse montante houve o desligamento da barra de Xingu pela atuação de uma proteção de sobrecorrente de tempo inverso aqui na barra com isso houve a perda do bipolo e era esperado nesse momento a atuação de um sistema especial de proteção designado por CEP para desligar máquinas em Belo Monte e manter a estabilidade dinâmica do sistema porém o CEP não atuou e aí houve a redistribuição do fluxo pelas interligações norte-nordeste norte-sudeste sudeste-nordeste seguido da abertura de várias linhas de 500 KV pela atuação das proteções de perda de sincronismo proteção de distância por perda de oscilação e seguido do isolamento das regiões norte-nordeste do restante do sistema interligado nacional e do colapso no fornecimento dessas duas regiões então vejam que no subsistema nordeste houve aí a perda o senhor diretor Peptoni já ressaltou 99% do sistema o sistema norte 94% e aqui no sistema sudeste centro-oeste sul como houve déficit de geração a frequência foi para um patamar mínimo de 58 e 44 hertz e aí houve a atuação do esquema regional de alívio de carga no montante de 3.864 megas para recuperação da frequência e com isso a carga total do sistema redução total foi de 26% aqui eu vou passar adiante então são dois momentos importantes que explicam essa perturbação primeiro a perda na barra da substação xingu e segundo a recusa de atuação do CEP e todas as não conformidades desses processos desses dois processos giraram em torno dessas questões então aqui no dia da perturbação a substação xingu estava com apenas uma barra a outra barra da substação estava em obras pela BMTE então o fluxo vinha aqui de Belo Monte estava com sete máquinas passava por esse disjuntor e ia para o bipolo para estreito quando o fluxo aproximou de 4 mil megas pela solicitação do ONS houve aqui o desligamento desse disjuntor e aí ele desligou pelo disparo automático de uma proteção que não é usual no sistema elétrico brasileiro na verdade é uma proteção de sobrecorrente de tempo inverso como se fosse uma proteção de sobrecarga do disjuntor cujo disparo automático não é nada usual no nosso sistema então isso já foi um ponto importante e segundo que o ajuste dessa proteção estava incorreto com o valor de 4 mil amperes que é inferior à capacidade nominal do disjuntor então foram dois problemas que levaram à atuação desse disjuntor e com relação à propagação da substação houve o desempenho insatisfatório do CEP em virtude de recursos da atuação da lógica 3 para a perda do último bipolo que estava previsto e aí eu ressalto que caso o CEP tivesse atuado adequadamente a perda de potência lá no bipolo naquelas condições de operação teria provocado desligamento de 6 unidades geradoras sem maiores consequências para o sistema ou seja o sistema teria suportado então aqui eu vou passar adiante no caso da BMTE que já foi tratado e no caso do ONS foram 5 não conformidades a primeira devido a não verificação da conformidade do projeto básico das barras de 500 KV de estreito e também lá dos reforços da barra de 500 KV de Xingu no tocante a filosofia de proteção do disjuntor de interligação de barras justamente porque deixou passar aquela proteção não usual a não conformidade N2 de caráter mais geral foi devido a não verificação de conformidade do projeto básico das linhas de transmissão autorizadas de modo geral pelo ONS apesar de ser um requisito do procedimento de redes o operador não estava fazendo essa verificação a não conformidade N3 foi a não verificação da conformidade do sistema especial de proteção no tocante ao requisito do edital de independência funcional dos relés e dispositivos específicos do CEP em relação aos demais equipamentos do sistema de proteção controle e supervisão a não conformidade 4 foi a não previsão de sensibilização da lógica 3 do CEP pela desenização da barra de 500 KV de Xingu e por fim a não conformidade N5 ela refere-se a decisão do ONS com descumprimento do submódulo 10.1 do procedimento de redes porque ele não considerou a devida segurança operativa e integridade do sistema quando decidiu elevar a potência transmitida de 2.000 para 4.000 megas no sistema HVDC em tempo real em horário de maior demanda do SIM associado aos riscos da configuração da operação da subestação Xingu que estava com apenas um barramento e ainda não submetido a esse carregamento além do histórico do desempenho satisfatório do CEP então a gente entendeu que foi uma decisão que o INES não considerou a devida segurança então por fim nós temos aqui a dosimetria de todas as são todas as infrações são todas do grupo 3 o limite é 1% para cada infração a gente vê que ficou inferior aqui a vantagem a ferida e sanções foi a mesma para todos os casos e aí basicamente variou gravidade danos e abrangência e aí na exposição de motivos nós detalhamos cada um dos fatores então aqui eu destaco que o maior peso foi pelas questões relacionadas ao sistema especial de proteção foram as multas mais pesadas justamente pelo fato de que se o CEP tivesse funcionado adequadamente não teria maiores impactos para o sistema então acho que é essa a nossa apresentação obrigada foi ótima apresentação devido a esse esclarecimento trazido aqui pela SFE eu vou fazer apenas um comentário em relação às não conformidades N1 vou fazer a leitura das não conformidades N1 e N2 a SFE constatou que o INS não avaliou o projeto básico da BMTE no que se refere a adoção de função de proteção de sobrecorrente de tempo inverso com função de disparo tanto na subestação estreito quanto na subestação Xingu a BMTE implementou essa função de proteção pouco usual no sistema elétrico brasileiro em desacordo com o relatório ONS número 3 que recomenda a não utilização desse tipo de proteção como função de disparo no caso da subestação estreito cuja implantação foi outorgada por meio de licitação o ONS verificou a conformidade do projeto básico mas não apontou a inadequação da referida função de proteção de outro modo na subestação Xingu o ONS não verificou a conformidade do projeto básico por entender não ser necessária a verificação em empreendimentos autorizados assim na não conformidade N1 a SFE caracterizou infração por descumprimento aos submódulos 2.2 e 24.3 dos procedimentos de rede devido ao ONS não ter verificado a conformidade do projeto básico das barras de 500 KV das subestações estreito e Xingu especificamente no tocante à filosofia da proteção do disjuntor de interligação de barras por sua vez a não conformidade N2 tem caráter mais geral e refere-se ao descumprimento pelo ONS dos comandos normativos estabelecidos nos submódulos 2.2 e 24.3 dos procedimentos de rede relativos à análise de conformidade do projeto básico de instalações de transmissão autorizadas em relação a não conformidade N1 o ONS alega que os ajustes e as filosofias de proteção são de responsabilidade exclusiva dos agentes para o operador no caso em análise os riscos assumidos na utilização de uma função que não é recomendada pelo ONS são de inteira responsabilidade da BMTE nas suas argumentações o ONS defende que o agente de transmissão tem liberdade para definir o sistema de proteção de seus equipamentos mesmo aqueles que não sejam indicados pelo ONS desde que não impactem a segurança do SIM entretanto no relatório de análise de perturbação o ONS afirmou que a função de proteção adotada pela BMTE era inadequada e como comprovam os fatos impactou a segurança do SIM quanto a não conformidade N2 o ONS afirma que historicamente tem feito análise de conformidade do projeto básico apenas nas instalações licitadas em desacordo com o que estabelece o submódulo 2.2 dos procedimentos de rede segundo o operador a análise do projeto básico de todas as instalações autorizadas seria tecnicamente desarrasoada agregaria pouco valor à operação do SIM e na prática seria inviável diante da quantidade de instalações de transmissões autorizadas diante disso o ONS requer a alteração dos procedimentos de rede de forma que a análise do projeto básico seja restrita às instalações licitadas e às autorizadas que tenham impactos sistêmicos identificados pelo ONS ou pela ANEL antes de tudo é necessário ressaltar que a discordância do ONS com a obrigação normativa não autoriza o seu descumprimento como bem destacado pela Procuradoria Federal os procedimentos de rede não são normas sugestivas ou programáticas que podem ou não serem observadas pelo ONS quanto a alteração normativa é importante lembrar que os procedimentos de rede vigentes foram aprovados pela diretoria da ANEL após intensa participação pública e com efetiva participação do ONS as revisões normativas seguem um rito específico que pressupõe prévia discussão dos problemas observados das alternativas regulatórias e de seus possíveis impactos assim não é no âmbito de recurso administrativo em face de alto de infração lavrado por descumprimento de uma obrigação que caberia rediscuti-la a despeito de todos os questionamentos apresentados pelo operador a responsabilidade do ONS relativas à verificação da conformidade do projeto básico das instalações de transmissão licitadas ou autorizadas inclusive no tocante a filosofia de proteção adotada estão claramente definidas no submódulo 2.2 e 24.3 dos procedimentos de rede assim como bem apontado pela SFE as não conformidades N1 e N2 caberia ao ONS ter avaliado inclusive no tocante a filosofia de proteção a conformidade do projeto básico das instalações de transmissão tanto licitadas quanto autorizadas entretanto ao meu ver há uma interseção entre essas não conformidades pois parte da não conformidade N1 é resultante da não conformidade N2 o fato é como o ONS não avalia o projeto básico de empreendimentos autorizados que é o caso da não conformidade N2 não verificou a conformidade do projeto básico referente a obra autorizada a BMTE na substação Xingu e por consequência não teria como ter analisado os aspectos relacionados à filosofia de proteção desse projeto que é parte da não conformidade N1 as duas não conformidades são relacionadas ao descumprimento pelo ONS das obrigações estabelecidas no submódulo 2.2 e 24.3 como já mencionado quanto a verificação da conformidade dos projetos básicos e ambas tem a mesma tipificação de infração diferenciando-se apenas quanto ao caráter mais geral no caso da N2 ou do mais específico no caso da N1 assim entendo que não cabe a aplicação de duas penalidades como consta no alto de infração sob o risco de questionamentos em relação à existência de bis em idem dessa forma encaminhe o voto no sentido de cancelar a não conformidade N2 mantendo a penalidade decorrente da não conformidade N1 que é a mais gravosa no valor de R$ 638.594,78 correspondente a 0,0975% do orçamento do ONS a dosimetria dessa penalidade foi ajustada pela SFE com base em conduta mais específica e diretamente relacionada ao evento fiscalizado isso implica redução no valor total da multa aplicada no alto de infração em R$ 216.139,77 reduzindo a multa total para R$ 4.696.127,74 Bom, esse era o comentário que eu queria fazer a parte do voto então passo direto ao dispositivo os demais itens foram tratados pelo Thompson na apresentação e diante do exposto e o que consta do processo R$ 48.500.0022.92 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pelo ONS em face ao alto de infração número 3 lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade para no mérito dar-lhe provimento parcial cancelando a não conformidade N2 e reduzindo a penalidade de multa para o valor total de R$ 4.696.127,74 que corresponde a 0,7170% do montante de R$ 654.969.000 relativo ao orçamento anual do ONS no período de janeiro a dezembro de 2018 é o voto em discussão primeiro vou parabenizar o Thompson pela explicação e excelente explicação que aqui nos deu sobre a ocorrência do dia 21 de março muito didático muito bom Thompson segundo como foi apresentado esse evento resultou em 4 penalidades hoje julgamos aqui o recurso da BMTE do ANS e também resultou em penalidade para a Chess e o Eletronorte então pode-se dizer que a ocorrência de 21 de março resultou em 19 milhões aproximadamente 19 milhões e 490 mil reais de multas aplicadas pela ANEL agora fazendo o olhar aqui da questão do ANS doutora Elisa nós temos que a não conformidade N1 trata-se da ela foi aplicada pelo fato do ANS não verificar conformidade de projeto básico da barra específica de 500 KV da substação estreita em função de ter sido uma instalação autorizada aí aplicou a penalidade aí vem a N2 e da outra penalidade pelo fato do ANS não verificar conformidade de projeto básico de instalação de transmissão autorizada aí no voto que a relatora proferiu a gente está entendendo e eu acho que está bem motivado que de fato a N1 e a N2 acaba tendo o mesmo objeto o mesmo fato gerador que é o ANS não fazer a verificação de conformidade de projeto básico de instalação de transmissão autorizada aí de acordo com a nossa regulamentação sendo o mesmo fato gerador tem duas penalidades aplicadas prevalece a maior que no caso é da N1 eu também acho que está muito bem motivado pela relatora eu também concordo dá para entender que de fato é o mesmo fato gerador a N1 e a N2 e no mais acho que está bem pontuado a N3 a N4 e a N5 que como colocou o Thompson na sua apresentação as penalidades maiores estão na questão do sistema de proteção que foi a falha no sistema de proteção que propagou nessa perturbação no sistema praticamente retirando o norte e o nordeste do país do suprimento do sistema delegado nacional só tenho uma dúvida durante a apresentação do Thompson reforçando os parabéns de fato foi muito didático foi colocado no voto anterior que teve uma das não conformidades foi o ajuste do disjuntor para 4.000 amperes enquanto o dimensionamento seria 5 quando a gente fala que o ONS nessa N1 não avaliou o projeto básico e a filosofia de proteção não tem relação com esse ajuste de 4 para 5 que é a filosofia como um todo o 5 provavelmente estava no projeto mas aí foi um erro no ajuste do disjuntor é isso mesmo é isso mesmo obrigado Tom ok então em votação voto com a relatora também voto com a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pelo ONS em face do alto de infração número 3 2019 lavrado pela CFE para num mérito dali provimento parcial cancelando a não conformidade N2 e reduzindo a penalidade de multa para o valor total de 4.696.127,74 centavos próximo processo item 6 da pauta processo 48.500 003619 barra 2017 traço 18 e outros 10 processos assunto pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas gerador eólica Itaguaçu da Bahia SPSA gerador eólica ventos de Santa Luisa SPSA gerador eólica ventos de Santa Madalena SPSA gerador eólica ventos de Santa Marcela SPSA gerador eólica ventos de Santa Vera SPSA gerador eólica ventos de Santo Antônio SPSA, Geradora Eólica Vento de São Bento SPSA, Geradora Eólica Vento de São João SPSA, Geradora Eólica de Vento de São Rafael SPSA, Geradora Eólica de Vento de São Cirilo SPSA e Furnas Centrais Elétricas S.A. em face do despacho dos números 1821 a 1830, todos de 2018, por meio dos quais foram aplicadas penalidades de multa e suspensão de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL. Diretor Relator Original Rodrigo Limpo Nascimento, Diretora Relatora com Voto Vista Elisa Bastos Silva, informe que é pedido de sustentação oral para este item. Diretores, eu gostaria de retirar o processo de pauta, trazer na próxima semana, para a gente poder discutir melhor o assunto, e aí eu retorno ele na sessão seguinte. Então, diante da manifestação da relatora do Voto Vista, o item está retirado de pauta. Então, esse era o último processo da nossa pauta. Logo, declaro encerrada a 42ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2019. Bom almoço e boa tarde a todos. Legenda Adriana Zanotto